E eu demorei vários anos para recuperar a memória. Agora, eu tinha só 22 anos. Já pensou se eu fosse comendo carne a vida inteira, e eu deixava de uma hora para outra. Agora, na minha idade, depois de 70 anos, a gente está perdido. Porque depois que você entra nos entras, começam as coisas, dos 40 em diante. Agora, lá pelos 70, o seu corpo não é a mesma coisa. É bobagem falar que ninguém é a mesma coisa. Sempre começa a ratir, a raida, a opção de coisa alterada. E eu hoje já posso falar com experiência nesse meu corpo, nessa vida, fora as outras que eu já tive. Está certo? Que eu tenho retrocognição de certas coisas. Eu já tive muita vida que eu morri cedo. Mas teve vida também que eu morri mais tarde. E agora, fazer um esforço danado, porque não havia essa medicina que tem hoje. Não tinha exames complementares, igual a esse que eu fiz agora recentemente, que fiquei tudo furado, está aparecendo toxicômodo. Só num braço, cinco, no outro, duas, três. Entende? Punções de tudo quanto é jeito. E fora o resto, outros lugares também. Outros lugares. Agora, então, é muito importante, agora, é muito boa essa pessoa que faz isso aí, que é um exemplo para nós todos. Agora, o caso é que eu quero chamar bastante atenção para as frutas que são importantes, principalmente para a pessoa depois de 50 anos. Isso aí eu estou fazendo uma listagem aí para a gente ver. A internet já dá uma porção de coisas sobre isso. Mas eu ainda quero estudar mais para um dia voltar a falar aqui. O senhor sabe alguma informação mais específica sobre a Kefir? O processo aí que a gente teria que estudar. Tem que ver o que é a Kefir, que ele está chamando aí. Que é um tipo de fruta, né? Eu já ouvi falar nisso, mas eu não tenho muita experiência. Eu não posso falar, não tenho competência nenhuma. O que é? Pois é, mas é que vale, é igualzinho que nós estávamos falando, por exemplo, ontem, a gente estava falando aí de a Iacon, que não é fruta, mas é fruta. É bobagem falar, esse negócio é processo semântico. Eu como aqui a Iacon como fruta e banana para o resto. Quem gostar de banana fica com as bananas que eu estou dando, entendeu? Pois é, mas agora veja, você que é nobre na sua taxonomia, é lógico que você vai falar isso, mas veja, na prática eu estou certo. Me perdoa, mas estou. Eu como a batata doce que a Iacon como fruta. E é fruta, e acabou. Outra coisa, parece com pera. Perdeira, vai dizer que não? Gente, quem é que conhece a Iacon aí? Pois é, estou falando alguma bobagem? Olha lá. Não, agora que é fir, não. Essa eu não falo, porque eu não tenho competência. Está certo? Não é da minha área. Agora a outra. Diferença de fruta e fruta. Berinjela não está na lista. Berinjela. Porque a berinjela é considerada, é, mas é verdura, é mais legume, legume, legume. Agora, berinjela, a gente estava falando, mas é legume. Agora, veja, fruta e fruto. Fruto e fruta, a rigor para o povão de modo geral é a mesma coisa, né? Então, fruto de alguma coisa e a fruta da árvore, isso aí. O figo é flor, não, e a banana? A banana é muito pior. O que é a banana? Fala aí, explica. Pseudo fruto. Não, mas não é isso. E a árvore? A banana não tem árvore. O que ela é? Ela é uma folha, gente. Então, veja, nós estamos falando, então, esse negócio de classificação científica, na prática, de vez em quando, você pode dar uma cuspidinha, porque tem muita coisa que você deve fazer restrição. Entendi. Agora, ó, aqui eu já tenho aqui outras coisas, tem uma série aqui de perguntas que parece que me mandaram, estão fazendo uma frente ampla, para falar de espiritismo e Chico Xavier. Então, eu vou aproveitar para responder tudo de uma vez só. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, mais uma vez eu vou falar nessas coisas aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu não sujo o prato que eu comi, mas eu falo de tudo que eu acho que é errado, porque eu quero praticar. Foi por isso que eu deixei o movimento espírita. Eu quero praticar a tarefa do esclarecimento. Eu digo, em primeiro lugar, para vocês aí, ó, que me perguntaram, são várias pessoas, que Chico Xavier é um completista. Só que tem, que ele é completista da Tacom. Está repetindo coisa do passado. Então, vamos devagar. Outra coisa, falo que eu trabalhei com ele dez anos para manter o nicho da santidade que ele já tinha começado. Que no espiritismo, como é uma seita cristã, eles precisavam de santo. O Chico Xavier foi o primeiro santo. Ele é superior ao Bezerra de Menezes, estão fazendo até um filme agora com a situação toda. Realmente, o Chico se dedicou àquilo que ele pôde. Agora, que ele era uma personalidade como médium, ainda um pouco psicopática, todo mundo sabe disso, todo mundo que viveu com ele, até meus parentes viam isso. Por exemplo, ele foi a Joana Louca. Ele sabia disso. E ele não tinha fugido disso. A Joana Louca usava uns negócios aí que faziam mutilação. O Chico Xavier não gostava de ter, lá em casa, lá na casa que a gente tinha, que eu montei, que eu construí, que a gente viu a cor de perto, que a minha mãe ajudava, que tinha a Ana que nos ajudava, os bichos nossos, tudo isso. Plantação de murano, que eu tinha até na jardineira, aquele negócio todo. Mas ele não gostava nem de ter gilete, nem navalha, nem faca que cortasse demais na casa. A gente tinha que tirar aquilo dele. Uma outra coisa, o negócio dele era tão sério, que ele sempre fazendo o papel, vamos dizer assim, de simples, de pobre, de entregas baratas, que era o negócio. Dentro da imagem de santidade dele, a vida dele toda, ele teve barbeiro para fazer a barba dele. Porque ele evitava fazer a barba. Por sinal, ele nem falava que era barba. Ele falava assim, eu vou limpar o rosto. E, geralmente, ele evitava, porque tinha que usar coisa cortante no rosto. Então, lá em Uberaba mesmo, como tinha em Pedro Deopoldo, ele tinha um barbeiro que era amigo da gente, que ia lá sempre para fazer a barba dele. Vocês estão entendendo? Então, eu estou expondo a coisa como é. Agora, veja. Isso é muito bom eu expor, porque nós podemos estar exaltando uma personalidade sem ver também os trafazes dela. Isso aí não é correto. Dentro do processo de esclarecimento, é errado. Outra coisa, eu quero dizer para vocês, nós nunca desprezamos as coisas do Chico, nem do Espiritismo, nem dos livros. Eu vivo dando os livros espíritas até hoje. Por sinal, nós estamos estudando aqui. Um livro do Chico que foi estudado agora recentemente, eu voltei, do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que ele recebeu. Há pouco tempo teve um curso aqui que nós estamos estudando isso. Outra coisa, livro meu de psicografia. Nós temos aqui, já não sei o número do curso que vai ser dado, sobre o que a gente espera por ti. Então, veja, fato é fato. Não adianta vir que não tem. A situação é essa. Agora, outra coisa. A Conscienciologia não é filho e nem deriva de Espiritismo, não. Não vem com essa também, não. Nós somos muito mais derivados da metapsíquica e da parapsicologia. E eu já falava isso tudo. Outra coisa, eu tenho muito mais conotações, às vezes, com o Edgar Armon, que até hoje ainda não foi aceito pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, do que do Espiritismo propriamente dito. Porque Allan Kardec está cheio de coisa ultrapassada, obsoleta e superada. A verdade é essa. Agora, o Edgar Armon, ele estudava uma porção de coisa do ponto de vista do orientalismo. Então, por exemplo, nós hoje aqui estudamos chakra. O que adiantou, e eu falo aí para todos vocês que estão falando do negócio do Chico e do Espiritismo, o que adiantou a gente ter recebido aquele livro, por exemplo, Evolução do Mecanismo da Mediunidade, que nós estamos falando do processo de chakra. Se até hoje o Espiritismo não admite nada disso. Eles falaram que estão estudando. Estudando o quê? Por que é que eles não assumem isso? Fica só na questão de perispírito, na situação. Então, por que é que é isso que eu não quis ficar lá dentro? Porque não fazem nenhuma questão de fazer pesquisa. Então, é a Tacom. Agora, o que é ruim na Tacom? É a repetição, a automimese. Agora, é lógico que é muito melhor uma pessoa que seja espírita do que um narcotraficante. É muito melhor ser espírita do que católico. Porque pelo menos já mostrou alguma novidade, já não está tanto com direito canônico, aquela coisa toda. Agora, veja, dentro das nossas coisas aqui, nós temos muita coisa da teosofia. Mas eu também sou obrigado a escrever que a teosofia, a Blavats, tirou todo o processo da prática, da parapercepção lá dentro, a paraperceptibilidade, a sensibilidade. Por quê? Ela queria que só eles é que podiam dirigir isso, mas o povo não. E ela conhecia isso tudo porque ela teve sessões, inclusive em Paris, na época do Allan Kardec. E ela viu, depois que Allan Kardec morreu, é que ela começou com a teosofia dela. Allan Kardec dessomou, ou desencarnou, como eles falam, em 1969. Ela começou com a teosofia mais ou menos lá pelos idos de 1975, por aí. Em 1875. Então, eu estou tudo baseado em fatos, minha gente. O negócio é esse, é fato. Agora, o que é que se passa? Eu sempre procurei uma lisura naquilo que eu fiz. É tanto que os Espíritas falaram que eu era assediado, mas ninguém nunca levantou um dedo para falar qualquer coisa sobre a minha honestidade. Eu estou falando agora francamente para vocês, nunca precisei de falar isso. Nem na carta aberta aos Espíritas eu não falei sobre a minha honestidade. Mas veja, não teve ninguém que viesse a sacar qualquer coisa contra mim nos 28 anos que eu trabalhei no Espiritismo. Agora, outra coisa séria. Isso já passou, o negócio está aí, o povo agora está começando a reconhecer o processo da conscienciologia. Enquanto você está dando a teta para o processo, todo mundo é a seu favor. Na hora que eu deixei, eu era um anticristo. Estava obsedado, obsidiado e outras coisas a mais. Hoje, essa geração que estava com um cotoveloma, que estava com uma mágoa danada, porque eles achavam que o Espiritismo, uma pessoa chegou, não pode ir embora. Isso aí é a perda. É como se tivesse uma guerra. Não pode perder o soldado. Que é uma loucura isso tudo. Você está entendendo? Está tudo errado. Agora, eu explicava isso tudo. Agora, para os nossos amigos, seria bom. E eu daria sobre o Chico Xavier, que é fora de série. Ele está numa boa hoje. A gente pode falar essas coisas todas, porque ajuda até a imagem dele. O problema todo é o seguinte, você que já leu bem, fala aí o que é que você sabe sobre a Joana Louca. Porque o Chico falava isso para todo mundo, quem era. Outra coisa, eu quero dizer francamente, nós tivemos uma vida, o Chico e eu. Ele foi minha mãe. Eu já expliquei isso aqui. Está entendendo? Esse é o motivo que eu estava ajudando a ele, até antes dos processos de eu renascer. E ele sabia disso tudo. O Emmanuel, que depois pegou o lugar lá que eu estava com ele antes, ele esteve perturbado durante uma boa temporada, nos anos 20, a situação era precária. A gente segurou essa barra do lado de lá e depois eu vim segurar aqui. Quando ele teve o escândalo, principalmente devido ao sobrinho dele, foi aí que eu entrei no movimento espírita do lado dele para ajudá-lo. Agora, a intenção foi essa. E ninguém vai dizer porque eu não obtive tanto, vamos dizer, vantagem nessa história. Era pelo contrário. Perdi um monte de amigos quando eu levei ele para Uberaba, porque os espíritas estavam todos com cotovelo, uns com os outros. Então, aquilo era um problema. Deixei uma porção das obras que eu atindia em Uberaba para fazer a comunhão espírita cristã e começar a trabalhar com 20 departamentos lá dentro. E outra coisa, valeu a pena, está aí, 50 anos depois, está lá a comunhão espírita cristã que tem desobsessão até duas vezes por semana. Tem um monte de departamentos funcionando, eles estão fazendo atacou um deles. Então, vamos pensar. Agora, fala aí alguma coisa, Laura, você que já estudou muito a Juana La Loca. A Juana La Loca era a quarta, quinta filha dos reis católicos, que era Isabel a Católica e Fernando o católico, que foram os reis que mais... Fueron os reis que colocaram o catolicismo mesmo na Espanha. Eles mandaram matar todos os judeus, todos os árabes, fizeram assim, uma limpada geral em toda a Espanha. Então, a Juana La Loca não era para ser uma grande personalidade, porque era a quinta filha, e era mulher, não era homem. Só que, o que aconteceu? Os irmãos foram todos morrendo, e ela, de uma hora para outra, muito nova, foi enviada para casar com o Felipe o Hermoso. Ela tinha 13 anos, só, 14 anos, e ela ficou completamente doente. Por quê? Em português, o nome é Felipe o Belo. Felipe o Belo. Ela ficou totalmente doente, por quê? Primeiro, porque ela se apaixonou na hora, foi um amor muito, muito forte. Eles, inclusive, casaram na hora que se conheciam, não esperaram a boda, para poder ir na cama rapidamente. Isso é história. Isso é história, isso está no filme, está na biografia dela, é uma coisa inusual dentro da realeza, da monarquia. Eu não tenho nada a ver com o Felipe o Belo, já vou explicar bem. Não, não. Não, com certeza que não. Estudando também, o Valdo, estudando o Felipe o Belo, vocês veem que não tem nada a ver. Aí, o que aconteceu? Ela se apaixonou, se dedicou totalmente a ele, e ele começou a ser infiel, com todas as cortesãs que ela tinha. Aí, ela começou a agredir as amantes do rei com tesouras. Daí que vem a fobia que ele tinha com as costas cortantes, ela pegava as piseiras e rasgava o rostro da menina, cortava o cabelo, fazia os maiores estragos, sempre num estado totalmente de histeria, fora do controle dela. Aí, de uma hora para a outra, morreu a mãe, a Isabela Católica, e ela teve que voltar à Espanha, junto com o Felipe o Belo, para assumir o reinado da Espanha. Então, por uma parte, ela estava super doente, e, por outra parte, ela tinha a grande responsabilidade de reinar o país da Espanha, que a Espanha, na época, era o país mais poderoso da Europa. Não é como agora. Ele que tinha o maior poder sobre a Europa. Era o grande país, era a Espanha. Incluso, estavam conquistando a Itália, na época, tinha todo esse movimento. Ela era muito amada pelo povo espanhol, mas o povo espanhol não gostava do Felipe o Belo, porque sabia tudo o que acontecia. E, por outra parte, o pai da Joana la Loca, que ainda era vivo, queria tirar sua filha do poder para ele poder reinar. Então, ela tinha contra o marido, que fazia a maior vestida do mundo com ela, o pai, que queria controlar ela, e ela totalmente sozinha e sem mãe. E ela começou a entrar em depressões. Ela se negava a comer. Aí, o pai acabou fechando ela num castelo para tirar totalmente ela da panorâmica e eles poderiam assumir o poder. Então, realmente, a vida dela foi muito difícil. Vai falar sobre o cadáver do Felipe o Belo. Então, o Felipe o Belo, ele moriu com 28 anos, de uma doença da época. Ela não queria enterrar o Felipe o Belo. Ela ficou beçando o corpo dele, que estava tudo praticamente desintegrado, porque a doença era daquelas que saía, pus por todo o corpo, e tudo mais. Ela beçava aquele cadáver o tempo todo. Ela viajou toda grávida da sua última filha, que era a Catalina de Aragão, grávida. Viajava por Granada, que era inverno, então, no frio, era neve, era frio, em umas condições terríveis. Ela levava todo o povo dela junto. Quando não aguentava, moria do frio, ela aguentava firme, grávida, com aquele cadáver. E o cadáver junto. Junto, junto. E ela não deixava, ela não dormia à noite para fazer guarda no cadáver. Ela era a própria guardiana do cadáver. Ela não deixava que nenhuma mulher ficasse perto do cadáver do Belo. Então, ela não dormia e ficava guardando aquele cadáver. Isso não é amor, é loucura mesmo. Aí que ela foi reconhecida como Joana la Louca o tempo todo, até agora. Até agora tem filme dela. A Espanha toda coloca a imagem dela como uma coisa assim diferente, mas o povo gosta da história da Joana la Louca porque é paixão e a Espanha gosta de paixão e de emoção. Então, ainda hoje... Também da monarquia. Também. Aí ainda hoje coloca. Mas, realmente, falando claro, ela foi uma pessoa super doente, totalmente fora da realidade, muito carente. e estudando a Joana la Louca, realmente, se o próprio Chico Xavier admitiu que ele era essa personalidade, realmente a vida dele não era assim para uma vida, para outra mudar tudo. Era muita coisa que ele... tanto tempo assim, vocês sabem que o temperamento custa mudar. Ele sabia disso, mas ele, ó, teve uma vida positiva, muito positiva. A Joana la Louca, ela morreu em 1555 e ela nasceu no 1472 e eu noto errada. Teria que verificar o 79. Você quer falar alguma coisa? Quer dê o micrófono? Não, era só para dar inserção histórica, da época histórica. Quer dizer, foi um pouco o ex-lito do Mércio do Brasil. É. Foi o... Foi o... Foi o... Final de 1400, mediados de 1500. E ela durou muito tempo, porque uma mulher legal na idade dela, na época, era praticamente impossível. Agora, gente, nos últimos anos que ela ficou fechada no castelo, que foram mais de 30 anos, tem assim novas descobertas sobre a biografia dela que falam que ela incluso era torturada. Porque o Fernando Católico, o pai dela, colocou um homem para cuidar dela e o homem torturava ela. É. Então... E outra coisa, o Chico Xavier também foi em parte torturado na infância dele por um aparente. Todo mundo sabe disso, está na biografia dele. Eu sei dessa história toda. enfiava até gafo na barriga dele. Agora, tudo é gente do passado lá da Espanha. É a turma de Pedro Leopoldo em torno lá de Belo Horizonte. É, com a Jornalocca fazia isso. Pois é. Mas ele passou por isso. Agora, outra coisa que é bom a gente falar. A vida do Chico Xavier, no fundo, foi uma redenção para ele. Isso ajudou muito. Ele agora tem outro nível. Mas agora, o que se passa? ele não conseguiu segurar a barra da questão do corpo dele. Ele tinha tendência de homossexualidade, porque ele não segurava. Agora, tem uma coisa séria nisso tudo e na sexualidade dele. Ele era pícnico, quer dizer, retaco, quer dizer, macrosplâncnico, e ele era suprarenálico. Agora, era um macrosoma que foi dado para ele poder superar. Por isso que ele viveu tanto tempo. Ele não sabia disso quando eu encontrei com ele. Em 1955, eu encontrei. Em 1956, eu falei para ele o que se passava. Agora, esse macrosoma é que sustentou as alterações dele, porque ele sofreu muito naquele corpo dele. E ele, quando eu encontrei com ele, tinha que pingar alguma coisa no olho todo dia para que um olho que ele já tinha perdido, que ele era camões, ele só enxergava com o olho. e estava querendo passar para o outro o processo. E ele superou isso tudo. Outra coisa, ele se queixava de um tipo de angina suave praticamente a vida inteira. Ele tinha um certo problema. É tanto que a gente evitava fazer muito, enquanto eu estive lá, era assim, fazer muita coisa que desse muita alteração emocional nele, seja pró ou seja contra. Tanto as negativas quanto as positivas. Demais, não era bom para ele. Entende? Eu, na condição de médico, eu mesmo pedi os médicos, nossa amiga, inclusive, o médico está acondendo lá, é gente que é colega meu que se formou comigo na faculdade. Então, isso tudo aconteceu, nós estamos falando aqui a coisa aberta. O lado que está certo e o lado que está errado. A tarefa de desconhecimento que eu sei é isso. agora, outra pergunta que tem aqui, mas essa já de hoje. Meu primeiro contato é sobre meu filho que é portador de uma doença rara chamada intolerância hereditária à frutose ou à frutocemia, onde o filho não possua determinada enzima, fazendo com que o açúcar e um das frutas, que é a frutose, também a sacarose e o sorbitol, quando ingeridos, não sejam metabolizados e, portanto, tornam-se gordura acumulada no filho. Hoje, com 4 anos de idade, ele vive sob uma dieta rígida, sem frutas, verduras e outros produtos, sem os componentes supracitados. Gostaria de saber como ele estaria inserido no contexto de uma dieta frutariana. Existem outras alternativas? Minha esposa trabalha arduamente buscando formas de adaptar receita para que o nosso filho tenha uma alimentação saudável. Olha, do meu lado aqui, eu só indicaria o seguinte, tem muita fruta das 400 aí que nós fizemos, que, às vezes, o teor de frutose é pequeno. Estudar é uma coisa para se estudar. Outra coisa, hoje já tem fruta que já está eleita, como, por exemplo, para os diabéticos, igual que é a IACOM, quer dizer, então, precisava de estudar isso. Eu já estou falando em consim frutariana porque eu acho que há um gap nessa história, há um buraco nisso aí. Precisava de estudar mais o processo da vida frutariana da pessoa. entende? Tem muita fruta. Eu peguei 400. Ali tem algumas que se repetem, que parecem iguais, mas não são. Tem diferença entre elas. Agora, veja, precisa de fazer muita pesquisa nesse sentido. Quem sabe que a gente começando a falar, pôr a boca no trombone, vai aparecer mais pesquisa sobre fruta. É muito difícil. Você olha, uma fruta que é muito comum no Brasil, que é a manga, é difícil você achar dados que falam com convicção, com detalhe. mostra como é que planta, como é que cobra e como é que você ganha dinheiro com ela. Mas sobre o processo das coisas de fruta, sobre manga, por exemplo, olha só como é que é mais raro. No entanto, a manga tem produtos tóxicos, o processo dela é como se ela fosse uma lixívia, ela é um verdadeiro detergente em certas coisas, mas veja, é uma das melhores frutas que existe por aí afora. Agora, por exemplo, graviola. precisava ir no Nordeste mesmo, precisava estudar mais a graviola, é uma das coisas mais gostosas que tem, uma graviola, essa macia, fora de série, bem tratada, isso tudo, isso, gente, eu chamo, que são os pudins da natureza. Eu defendo as frutas como pudim da natureza. Por exemplo, mamão é um pudim da natureza, a manga é um pudim da natureza. Observa que parece pudim mesmo, se destaca de lá que parece um pudim. Então, isso tudo a gente tem que ver. Outra coisa, já que nós falamos do Chico Xavier, o Chico gostava demais de mamão e ele também gostava de chamar o mamão como pudim da natureza. Está certo? Agora, outra coisa, gostaria que o senhor aprofundasse o processo de transferência de energias conscienciais de um objeto para outro e de um ambiente para outro. Por quê? Em alguns processos de novos investimentos, perceba a paralisação dos processos dos ambientes, como eles tivessem a energia dos seus antigos donos, ficam no ambiente impregnado daquelas energias e o investimento naquela área fica paralisado. Olha, você está falando, você está vendo uma coisa que a gente fala faz 60 anos. Tem primeiro, na hora que você vai comprar um lugar ou ver qualquer coisa, até um imóvel, a gente primeiro visita e dá uma limpeza naquele imóvel para acabar com a estigmatização do ambiente. Então, você tem que fazer a anti-estigmatização. A anti-estigmatização equivale, por exemplo, ao processo de você fazer o exorcismo, de você acabar com o processo de poltergeist, tudo isso é mais ou menos a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu indicaria para o meu amigo aqui que está perguntando isso, peça aí umas duas ou três pessoas que entendam da EC e do estado vibracional para dar um pulo e examinar o local, a sede, as coisas todas. Não precisa ser na hora que esteja expediente do trabalho, não. Leva a pessoa lá de noite, por exemplo, quando não tiver ninguém e essas pessoas devem andar e ver o que é que tem para desasnar, desencalacrar, desacediar o processo. Isso aí é técnica, eu já usei isso tudo. O que vocês pensarem, castelo na Europa, processo no Oriente, fazenda no Brasil, mansão em São Paulo, casa comercial no centro de São Paulo, tudo isso nós já trabalhamos. De modo que é bom a gente pensar aí o que é que vai fazer nesse sentido. Mas eu desejaria que o nosso amigo levasse isso a sério. Aí vai melhorar os negócios dele. Primeira coisa que nós temos que melhorar em qualquer negócio é o ambiente. é o holopensênio, é a atmosfera, é a base, é a matriz, é a sede. Isso tem que melhorar o processo de energia, senão nada dá certo. Você quer falar sobre esse assunto? Não, não pode. Agora aqui. Aqui está falando ainda, mas o outro caso aqui. gostaria de levantar a hipótese de incluir no verbete, talvez em taxologia, a atitude comodista e já que moramos no Brasil, incluir no verbete algo relativo à atitude de tirar vantagem. Olha, eu quero te falar, o meu amigo aí que está violando, que isso aí é o gercismo ou a lei de Gerson. Nós já falamos isso em vários verbetes. entende? Se quiser, ô Rosa, você estuda aí. Alexandre, eu queria era te pedir se você puder ir lá. Agora, a turma deve pagar a sua viagem, sei lá, tá? Eu sei que você está de Florianópolis agora, a situação é precária. Vai ser possível ir? Você tem prova? Esses dias? Ah, é? Então tá. Pode, vai ser bom. Só para você dar uma de mão, dois já vão. Agora, eu queria que fosse os três, né? O trio virado, se fosse possível. O professor poderia aprofundar mais o exemplo, atrás de vida mediano, o homem casado na condição de companheiro da mulher solteira. Vocês acham que precisa esclarear mais isso? É atrás de vida, não é? É a chamada outra, não é isso? Ou, se vocês quiserem, é o triângulo amoroso, não é isso? O que é que tem? Vamos ver bem aí o que ele está falando, com calma, não é? Exemplologia, atrás de vida mínimo, o ato de fumar, atrás de vida mediano, o homem casado na condição de companheiro da mulher solteira. Tá, claro, eu preciso explicar mais o triângulo amoroso. Eu acho que não precisa, né? Todo mundo sabe disso, é só ver os filmes americanos. Agora, kefir é uma bebida feita de leite fermentado em temperatura ambiente entre 10 graus centígrados e 25 centígrados por uma colônia de lactobacilos e leveduras conhecida como kefir ou grão de kefir. É isso que eu sabia também. Originária do cálculo, só foi introduzida no resto do mundo no início do século XX. Quer dizer, a coisa toda é o seguinte, parece que eles colocam também, outra coisa que não está falando aqui, além do leite, tinha outros negócios que eles colocavam junto. É, não sei o quê, tem outras coisas, aqui está faltando alguma coisa. É? Quem é que já bebeu kefir aí? Né? É, outra coisa, é por isso que eu falei que eu não sou competente, que tem ritual igualzinho o vinho da Igreja Católica e outras cocitas mais por aí. Eu não entro nessa porque acho que já perdi muitas vidas com essa besteirada, não? dá. Então, kefir, se tem qualquer coisa que há uma exaltação ritualística, vamos mandar para aquele lugar. Está certo? Agora, gente, eu acho que eu respondi até agora todas as questões que haviam aí por enquanto. De modo, quem é que está com o micrófono? É você, a Rosemary. Aqui na página 30, na taxologia, queria entender, sapato com salto barulhento, por quê? Porque a pessoa tem que andar mais devagar? Sapato com salto barulhento, existe até as piadas e a realidade toda de Paris. Eu mesmo fiz a experiência para saber. Eu, naqueles hotéis dos mais granfinos, na ocasião, por exemplo, tem um que destruir agora, que é o Monçon, Monçon, o hotel, que é perto lá do lago do Monçon, que tem lá um parque, Monçon. agora, o que é que se passa? Eu fiquei lá e o meu apartamento não era até o primeiro, nem o segundo, não, era um pouquinho mais alto. Mas à noite a gente não dormia, devido trotuar. Trotuar é a prostituição das prostitutas que gostam de ser ferradas. Então, elas são ferradas. Ou seja, tem, igual égua, igual cavalo, entendeu? Tem a ferradura de baixo, principalmente no salto do sapato. E andando em Paris, aquilo é tac, 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 e uma para cá, tac, 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 tac. Isso a noite inteira, você não dormia. Então, foi preciso eu chegar no hotel e falar assim, eu quero ficar nos fundos, bem longe da rua. mas, doutor, o senhor vai perder a paisagem que tem isso? E também vou perder a barulhada das nossas primas. Elas estão fazendo barulho demais à noite, não dá. Agora, veja, não é só prima, não. Vocês vão a Paris que vocês vão ver que as mulheres gostam se destacar, andar duro com o processo do tacão em cima da pedra. Não, eu sei, mas estou falando em Paris porque é o clássico. Está entendendo? Agora, por exemplo, em outros, e outra coisa, eles gostam muito disso porque o francês, ele exalta duas coisas na vida demais. Primeiro, comida. Você jamais vai ver 100 cenas de filme francês sem ter pelo menos 90 sobre alguém comer alguma coisa. E fala em baguete, fala em pão, fala isso, fala o que quer que vai fazer. E outra coisa, a segunda, moda, vestido, alguma coisa que tenha, a soaree, como é que vai ser? A soaree é que entra a mulher ferrada. Então, ela é ferrada, ela tem ferradura, é como se fosse uma égua. Agora, faz um barulho danado. Agora, vocês querem saber disso? É muito fácil. Vão lá para o Holociclo, o dia que tiver muita gente, que eu garanto a vocês, vocês vão ouvir isso, porque aquilo perturba as pessoas que estão lendo. é tal, 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 todo lado. Esse aqui, no Holociclo. Então, são as mulheres ferradas. Você acha que precisa explicar mais? Não, sobre isso não. Só isso já chegou. Agora tem mais uma, pode? Aqui na fatologia, você colocou, na primeira linha, a ideologia do atraso. Você pode falar mais sobre isso? A ideologia do atraso, o processo todo é o seguinte, existe uma série de ideologias que são atrasadas, você não acha? Por exemplo, uma pessoa, numa época dessa, defendendo o anarquismo, o que você acha? Não é terrível isso? E vocês sabem que tem, tem uma opção de publicação sobre anarquia, anarquismo, até hoje. Outra coisa, neonazismo, você não acha que é uma coisa terrível? Isso, na atualidade, hoje? Estou falando, vamos passar alguma coisinha para dar o seu exemplo, mas tem muito mais do que isso. Agora, gente, falando aqui sobre o caso da taxologia, eu queria lembrar que essas coisas que eu falei de espiritismo, tem três aqui que é uma beleza para mostrar o processo espírita. A número 08, Bertice, a número 16, Crendice, a número 57, Seita, Religião, tudo isso é espiritismo. Pode falar. O senhor Valdebreco está como sinonimologia também, hábitos não sadios ou rotinas inúteis, no caso, aqui? Isso aí é a nossa chefe ali que vai definir. Rosa, você estuda aí, você sabe, nós temos que ouvir, porque ele é do triunvirato. Então, precisa a gente ver. Mais uma questão aqui, na fatologia, na terceira e quarta linha, o senhor coloca ali, desde o tradicionalismo jurássico até a auto-vitimização, e chega na timidez. Qual é o maior problema crasso da timidez? Você quer falar alguma coisa? Na timidez, a pessoa está totalmente reprimida, ela não manifesta. Acho que não está funcionando. Isso aí, acho que não está funcionando. Repita, então. Aumenta aí, por favor. Na timidez, a pessoa não vai se manifestar plenamente, ela vai estar reprimida o tempo todo. Só isso é uma traje de vida. Eu já escrevi sobre o processo de timidez, e já parece que nós estamos chamando até um verbete que está falando nisso. O acanhamento, olha lá, acanhamento, que é o processo da timidez. Timidez, a rigor, é uma doença, né, gente? Igual as outras. É uma doença. É porque a pessoa deixa de interagir muitas vezes. Não, ela não se comunica. E é perda de oportunidades. A timidez, até um certo ponto, ela é parente de uma doença que hoje está muito na moda, que todo mundo fala e é considerada grave. Qual que é? Autismo. Ela é o início do princípio do começo do autismo. É a timidez. Agora, o acanhamento é que a gente estuda mais isso com mais calma. O verbete que eu trouxe, a gente vê isso com muita calma. Professor, oi, você poderia aprofundar a questão da tatuagem como um atraso de vida? A tatuagem é totalmente com um atraso de vida. Eles agora estão fazendo essa tatuagem que é a falsa tatuagem. Essa é só para tapear, para fazer filme. O cara quer, vamos dizer, riponga ou qualquer coisa, então entra com aquilo para mostrar alguma coisa e depois tira. Ou senão, a menina que quer dar um choque no pai, danada, a vida, o filme americano traz isso. Então, chega lá toda cheia com aquele monte de tatuagem. Aí, o pai começa a falar, fala, não, tudo é falso. eu vou tomar banho, limpa tudo. Vocês já viram, eles têm filme sobre isso. Então, essas coisas que eles estão usando atualmente. Agora, uma tatuagem dessa do corpo todo, isso na minha terra é considerado as maiores tolices que tem. Essas pessoas que fazem tatuagem não estudaram nada sobre fisiologia. O que é a pele e a situação, como é que a pele funciona. Então, a função do corpo, uma pessoa que faz tatuagem, ela está desprezando, você está entendendo, o próprio corpo. É como se ela estivesse matando alguma coisa do próprio corpo. Agora, veja, a maioria é ingênua, inocente, ignorante sobre essa realidade. Agora, outra coisa, eu já tive problema com isso desde que atendia lá na minha clínica gratuita em Uberaba há 50, 40 anos ou mais. Mais do que isso. e outra coisa, tem tatuagem que não tem jeito de limpar, nem com raio laser, nem com bomba atômica, só matando a pessoa, acabando com o corpo ou tirando o pedaço. Então, isso é terrível. Agora, uma tatuagem daquela que tem nas costas todas, o braço inteiro, isso aí, geralmente, isso aí é para o resto da vida. Agora, tem outro aspecto psicológico seríssimo. Toda tatuagem, vamos supor, hoje, eles consideram que é mais de 50%, ela traz um arrependimento e um remorso violento oportunamente. E a pessoa não tem jeito de consertar aquilo mais. Então, por exemplo, aquela mulher que coloca, que ela ficou apaixonada pelo petrônio, então coloca petrônio e põe aquilo que é um negócio enorme. Depois vem, é o Miguel, depois é o Rafael, depois é o Baltazar, como é que fica? E ela está lá com o primeiro dela. Ela disse, mas é. Então, veja, isso aí, o negócio da onomástica na pele, é um troço terrível isso, é negativo. Agora, veja, as pessoas não conseguem depois limpar isso dentro de um nível adequado. E a pessoa? Ela está estigmatizada por si mesma. Ela ficou fixada. Então, é uma questão de meninice que quase sempre depois vai dar arrependimento. é aquilo que a gente chamou de pecadilhos da mocidade. Porque aquilo a pessoa está sacando contra o futuro. Aquilo vai criar problema para o resto da vida para ela. Eu estava lendo que realmente as mulheres elas têm maior tendência a arrependimento do que o homem da tatuagem. Isso é algumas pesquisas que saíram. Mas agora, o caso todo é o seguinte, o homem faz isso porque a tatuagem, antes de mais nada, é uma marca tribal. A pessoa sai daquela tribo e passa para outra, tudo dá para trás. Agora, vocês sabem que uma das piores tatuagens que tem são as de criminosos. Então, tem a tatuagem específica do cara que é homicida, tem a tatuagem específica do assaltante, tem a tatuagem específica de outros crimes menores. Eles têm o processo, todo o código pessoal da tribo. Então, na cadeia, aquilo, na prisão, entende? Aquilo tudo, eles fazem aqueles setores com as tribos lá dentro. Isso tudo é fato. Agora, veja, isso é um processo de bicho. Outro processo de bicho que aparenta a tatuagem é o piercing. Você pensou o piercing na língua? Por sinal, eu vi um filme aí que eles estavam fazendo para acabar com o negócio. Então, o homem, foi um custo até arranjar o date, quer dizer, arranjou lá o compromisso para encontrar com a dona no restaurante e levar lá, pagar um jantar para ela. Então, vocês sabem, tipo americano. Esse, por sinal, nem era americano o filme, mas imitamos o americano. Então, ele senta na mesa e ela também. Aí, ele tinha problema e ela também tinha. E ela tinha um piercing na língua e outras coisas a mais. E ele começou a elogiá-la, tudo, que é a primeira vez, e ele sentado aqui na mesa e ela sentada de lá. E aí, lá pelas tantas, o negócio fica um pouco mais quente, etc., começaram a encostar um no outro, dar um beijo, etc. Lá pelas tantas, foram dar um beijo, não tinha jeito de desengatar. Aí, deu aquele bafafá no restaurante, como é que vai fazer? Tiveram que chamar assistência para levar lá para ver o que tinha que cortar. Tem que cortar, o outro falava, tem que dar um beijo. Vocês estão entendendo? Agora, veja, engastalhou alguma coisa que ele não sabe bem como é que foi, não explicaram. mas isso, então, é o piercing, está certo? Agora, piercing é uma loucura. No meu curso sobre sexo somático, durante muitos anos, eu levava um museu de horror. Dentro dos museus de horror, tinha os piercing nos lugares meio esquisitos e eu mostrava as fotos como é que eram, para as pessoas evitar aquilo. O álbum era chamado do museu de horrores, para mostrar essas besteiras. E outra coisa, isso mexe com o homem, mexe com a mulher, tem uma opção de coisa nesse sentido. Agora, todos são pessoas que querem chamar atenção. Isso tudo é exibicionismo. Antes de mais nada, tem exibicionismo. Agora, o segundo, há uma ignorância absoluta do processo da fisiologia humana para usar uma coisa dessa. Uma pessoa, por exemplo, que coloca no mamilo alguma coisa de pendurada, isso é um perigo. Já teve gente com câncer por causa disso, um monte de coisa. A moça, ela é brasileira, mora lá na Europa. Ela tem, eu estava lendo, ela tem mais de 5 mil piercings no corpo. Sei não, mas essa aí é porque chegou num ponto, ela está fazendo protesto contra o cosmos. Isso é um protesto anti-cosmos. Ela está em conta tudo. Eu sou a pircegona. Mas fala. Professor, no item 39, se eu coloco ele, morar em área industrial, seria o mesmo caso aqui também de morar nos arredores da Itaipu ou morar lá dentro. obviamente, a mesma coisa, morar lá dentro por causa do processo da irradiação. Agora, a área industrial, às vezes, é muito perigoso devido ao processo da poluição. Nós moramos aqui num lugar que não tem quase poluição, porque não tem tanta indústria, mas, de vez em quando, só pelo agrotóxico que eles jogam aí, às vezes, cria problema para a gente. Está entendendo? Você te dá uma irritação, nariz, o outro começa a ter alguma coisa, começa a fungar aí sem querer e tal. É uma função de coisa. Mas é tosse. Outro item seria a 44, novela televisiva. A gente poderia também ampliar para a TV aberta como um todo. A TV aberta, de certa forma, é um atraso de vida. Não, mas não é tanto assim. Tem de tudo. Aí depende do programa. Agora, uma novela televisiva, você sabe, isso aí, na minha terra, é um atraso de vida. Para alguns aí, não são, mas para outros, são. A outra coisa, a minha escola tem muita gente a favor. conta a novela. Não, é sempre a mesma. Vocês já viram, por acaso, alguém aqui já leu como é que se estrutura uma novela? Tem técnicas sobre isso, com as coisas todas? O que se repete? Não, aqui deve matar? Não, deve ter um acidente? Não, deve andar de avião? Não, vai nascer um filho, a pessoa fica grávida de uma para outra? Não, vai ter um enterro. Isso tudo é processo. Entende? Não, tem os plotes já definidos. eles misturam os plotes e dão uma novela nova. Não, os caras estavam fazendo um negócio lá no Rio, então vieram falar comigo. Aí eu falei assim, nós queríamos que você falasse aí, porque você pode falar sem precisar de ler. Então, fala para nós, nós estamos fazendo aí uma história, mas aconteceu isso. Aí eu comecei a falar sem parar, assim, tudo que podia acontecer com eles. Toda oportunidade. Não, isso aí é bom, para, para, para aí. Vamos anotar, dar os detalhes. E aí, como vai? é uma fuga que leva a pessoa a querer assistir novela? Será que é a fuga da realidade que leva a ela? Não, às vezes também é a distração, alguma coisa. Às vezes distrai muita gente. Tem esse aspecto aí. E tem pessoa que se apaixona por aquilo. Eu conheço a opção de gente que fica brigando com o ator da novela. Ô, seu boboca, sai daí! Ela está atrás da porta! Olha aí, você não está enxergando! Por quê? Essas já são as pessoas de entrar, já estão piradas há muito tempo. Boa, boa! Essas são mais piradas do que o personagem da novela. Porque o horário da angústia humana é exatamente onde começa ali a novela e ela vai até perto do término da angústia humana. Não, é porque tem a novelinha, a novelinha, a novelona. A inicial, a novelona. Isso aí depende do que é. Estúdio já foi feito assim, a gente sabe como é que é. Um outro item ali, usar chuveiro a gás, no caso, tem aquele chuveiro a gás que ele é fora de casa também, que o gás... Todos são negativos, se você puder evitar, é o ideal, é um atraso de vida. Eu estou falando, eu não estou mandando ninguém deixar de fazer essas bobagens, não. Faz a besteira que queira, nós estamos numa democracia. Agora, o que eu falo é o seguinte, isso tudo é atraso de vida, só isso. E eu mostro por A mais B, que é, se a pessoa quiser, é só vir aqui que eu escuto. Por exemplo, fã-clube, atraso de vida? Faca sem corte, é atraso de vida? As coisas tão simples, tem as coisas tão simples. Preconceito, é atraso de vida? Só mais um, professor. Usar sapatos com cadarços. É porque isso, hoje não precisa, que é muito mais prático sem cadarço. É por causa da praticidade, nesse caso? É a praticidade, nesse caso. Praticidade, bola. É igualzinho garfo. Você vai usar água pauzinho? Isso não é fisiológico? Gente, esclarecimento é isso. Você tem que ficar com o top de linha, o melhor, aquilo que você acha que é mais funcional, aquilo que é mais adequado, aquilo que ajuda a evolução. Isso aqui é tares. Eu estou dando aqui tares, isso aqui é trabalho de tares. É aquilo que o espiritismo não faz, eles ficam só na tacou. Não explicam nada. Espiritismo, eles não vão falar para você para você ler, digar armou, aquilo que eu estava falando. Está entendendo? Não há diferença. É enorme isso. Você não tem liberdade. Então, o movimento espírita faz um índex, librorum proibitório, sem falar. Há muito tempo que eles fazem isso. Professor, por que pseudônimo é atraso de vida? Aqui? Ah, pseudônimo é atraso de vida. Por quê? Porque se uma pessoa está escondendo o próprio nome, ela não deve apresentar o que ela está fazendo. Ela não tem personalidade. Outra coisa, carta anônima, você já viu falar? Você, por exemplo, dá valor para a carta anônima? A gente pode estar expondo uma carta anônima? Isso é loucura. Isso não existe. Se uma pessoa se despersonalizou, ela não está falando. Então, você não pode confiar em nada nela. Agora, pseudônimo, isso aí existia no século XIX, início do século XX. era moda, era bonito. Então, tem aqueles caras que, às vezes, tinha quatro, cinco pseudônimo literário, que é o nome de guerra. É o chamado, no caso, nome de plima. Quer dizer, o nome da pena. Mas, veja, hoje não precisa de nada disso. Nós estamos vivendo com as coisas todas expostas. Então, é atraso de vida. Outro atraso de vida em matéria de nome é a pessoa que tem dez nomes. A gente deve ter, no máximo, dois. Isso é que é o ideal. como nome literário ou nome técnico, nome, entende? Nome científico. E quem tem três, mas adota dois, não é atraso de vida. Então, eu deixo a seguinte, o que eu chamo a atenção é para as consciências dos leitores e leitoras. Vocês se viram. Vamos escolher. Vocês têm liberdade de fazer o que quiser. Se alguém quiser, aqui, quanta gente já não apareceu aqui, ainda aparece ainda, com tatuagem, por exemplo. Isso faz parte do serviço. Mas agora, a gente tem que lembrar, atrás de vida é atrás de vida. Agora, eu quero que vocês tenham adiantamento de vida. Vamos avançar com a vida. Crédito é evolutivo. Isso é que é o ideal. Mas a pessoa ficar com dois, então, se ela tem três, ela botar só dois não é atrás de vida? Não. Ah, daí não. Outra pergunta que eu queria fazer é na página 28, laboratoriologia. Página 28, laboratoriologia. Por que que é a pensinologia e também não é a auto-organização? Laboratório. A necessidade do laboratório é conscienciológico, da pensinologia. A pensinologia faz a pessoa pensar em todos os atos de vida simultaneamente. Não sobra nada, porque tudo depende do pensamento. O que você acha? Eu quis dar uma barretada geral com um laboratório só. Agora, tem mais um monte, você pode escolher. Qualquer coisa, é só fazer uma consulta para a Ivanilda. Agora, você querendo, viu, Rosa, pode aumentar que a gente coloca. Vamos seguir a opinião aí. Olha, toda opinião que me falam, mesmo aquela que às vezes parece que eu estou dando conta, eu depois estudo isso. Muitas eu aceito depois. e eu dou muito valor para a opinião de todos vocês aqui. Presta atenção. Tem coisa que às vezes eu falo, isso aí não é bom, eu sempre evitei por causa disso. Agora, depois, quando eu for lá analisar, às vezes eu dou razão para a pessoa. A gente volta atrás. Eu sou um cara que vem voltando atrás todo dia, porque é a vida. Pode falar. O número 51, prato abaulado. Como é que é? Ah, esse prato, ele é o seguinte, não dá para você colocar a escolha no lugar. Ele é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu faço aqui o negócio. Ele, então, não para direito. Você coloca qualquer coisa aqui, ele cai. É mais ou menos isso. O fundo dele é isso aqui. Estão agora com essa mania aqui. Tem até restaurante que está com isso aí. Eu já cheguei no restaurante e falei só, esse prato eu não quero. Me arranja outro. Dá um jeito. tudo cai. Quem é que já teve um restaurante que viu esse prato? Deve ter gente. Olha lá, o Luiz já viu. Quem mais? Teve gente? É gente que vai a restaurante que vai saber disso, porque em casa a gente não vai levar um troço dele. Agora, aqui, de vez em quando, estava aparecendo um ou dois pratos desses. Eu pedi para levar de volta. Estava aí. Entende? Você quer colocar qualquer coisa, cai tudo, ele não é bom. Quer dizer, não é funcional. Aquilo que não é funcional, gente, vamos tentar, vamos estudar. Mas, olha, eu acho que está claro, não é isso aí? Professor? É mais ou menos aquilo ali que eu estou mostrando. Existe esse prato por aí? Professor? Sim. Como está muito em voga, está muito em moda, a moto, e tem pessoas, assim, da Conscienciologia que também estão usando moto. Eu gostaria de ter uma... a Conscienciologia? É? Tem. O que eu vejo muito aqui são os operários, gente que trabalha aqui. Esses vêm com muito moto. Inclusive, policiais aí, vigilantes. Mas nós também tem? Tem. É? Às vezes, tem para ir para o Paraguai, parece que o negócio é esse, porque não dá para passar com o carro, vocês sabem, né? Sim. Então, estão indo de moto. Dá para passar de moto. Dá? Agora, tem gente que está fazendo isso aí. Eu sei de gente que usou durante uma boa temporada a moto. E outra coisa, evitar de falar comigo que estava andando de moto, porque senão ia desancar com a pessoa. Mas já parou. Esse aí parou. O que eu sei que está mexendo não está mais com o moto. Agora, moto é uma coisa, né? Não é preciso falar muito. Poderia incluir aqui, né? Não, pá. É que moto eu já falei muito, né? E tem lugar que eu já falei com calma. Já é atrás de vida, já. Agora, gente, se a gente for olhar, a própria Kombi, em certa situação, é atrás de vida. Que a Kombi, o motorista, é o para-choque. É o caso da moto. Então, isso tudo a gente tem que ver, né? Com calma. Professor... Quem é? Quem é? Você? Sim. Professor, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a relação do futebol no Brasil, dessas torcidas organizadas, fanatismo por futebol, a cultura do futebol em relação à trás de vida. Não, esse é o processo dos hooligans. Isso aí não precisa de falar, que hoje todo mundo já sabe. Outra coisa, vocês já notaram que o futebol caiu muito no Brasil, né? Não é mais do jeito que era, não. Você há de ver, na década de 40, eu não falava nada de futebol. Eu conheci um monte de coisa, mas chegava e falava assim, não conheço nada, não posso dar palpite, sou ignorante, sou burro. Só para não brigar. Na mocidade, era briga mesmo. Mas amigo assim, ó, de todo dia estudando. O povo era fanático disso, porque não tinha televisão. Hoje em dia, com a televisão, isso dispersou um pouco, a coisa não é tanto mais. Vocês não ficam pensando que hoje a torcida de futebol ela é pior? Não é. Hoje tem mais gente, mas o fanático de futebol era pior na década de 40. Eu sempre sofri isso aí. Eu tenho mais uma pergunta. Eu frequentei o Espiritismo por algum tempo e o que eu mais me deparei, assim, uma coisa que eu achei uma baboseira total, foi a questão dos guias cegos intrafísicos. Teve um dia que eu cheguei lá que eles dão aquela assistência para as pessoas, para conversar. O pessoal não tem o menor domínio do parapsiquismo, fala um monte de bobagem para um monte de gente, estão cheios de guias cegos ali e são completamente convictos daquilo. Inclusive, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre uma psicografia que andou tendo num congresso espírita do Pietro Baldi, que ele criticou o Espiritismo dizendo que o Espiritismo estagnou aí nas mesas mediúnicas e nos passes. Não enfatiza mais a intelectualidade, que era uma coisa que deveria estar sendo... E, inclusive, o Pietro trabalhou dentro do Espiritismo alguma coisa nessa linha e também esqueceu completamente... E você receberam a psicografia agora, recentemente? Recentemente... É dele, do espírito do Pietro Baldi, é isso? É, eu vi na linha... Isso aí eu não conheço, eu não sei, eu não posso falar nada, eu não conheço. Eu conheci muito o Pietro Baldi, pessoalmente. E eu gostaria, assim, de saber em relação, porque eu não sei como é que funciona essa questão aí do Espiritismo, o porquê que eles não querem trabalhar de forma científica a evolução. Qual o interesse por trás disso? É porque não dá ibope. É preciso de exibicionismo, é preciso de aparecer. Então, o respeito, de modo geral, ele é cultivado dentro de um nível alimentado por aquilo que ele se considera superior a todo mundo. Mas eles não falam que são, porque tem que manter a humildade. Você está entendendo como é que é? Então, isso eles não falam. Agora, com isso, eles não querem estar na ciência, porque a maioria não quer ter uma coisa mais séria de estudo. Eles querem estudar só processo romântico, lírico, bonito. Então, tem muito romance. Observa que as psicografias, a maioria são tudo de romance atualmente. Agora, em parte, o Chico Xavier era que levou essa bandeira para frente, porque tem vários romances que ele recebeu. Eu mesmo recebi um. Mas agora veja, o romance que eu recebi não é bem igual a esses outros. você está vendo o trabalho que está dando para um monte de gente para estudar o romance. Ele é praticamente uma obra técnica sobre o processo da reencarnação. O Pietro, essa mensagem parece que foi do encontro espírita na Argentina. Sim, mas olha, tem um monte de coisa que os psicólogos aí também não são. Será que isso é real? Eu, de cara, não falo nem sim, nem não, só vendo a mensagem. Agora, Pietro Balde, era uma pessoa muito séria. E, realmente, ele levava tudo pelo lado do mental soma. Ele era erudito. Agora, o que se passa? O homem dominava a energia, mas ele era totalmente escravo da Igreja Católica. Ele morreu com cotoveloma, com uma mágoa enorme com a Igreja. Então, isso tudo a gente vê. Eu conheci já na idade avançada. Só que eu achei uma imaturidade muito grande do Pietro, porque eu estudei ele, eu gostava muito do Pietro. Foi a minha base lá no Espiritismo. eu achei, porque ele contava para Bessomar, ele disse que era a última vida dele. E ele está muito... Não, eu achei uma opção de bobaginha, por causa da Igreja Católica. Eu tinha... Ele não perdoa a Igreja Católica. Entendeu? De vida grande síntese. Eu sei, porque eu vi isso tudo com ele. Agora, a força presencial dele é uma das maiores que eu vi em pessoas por aí afora. Ele tinha mais presença, por exemplo, que o Chico Chalier, que é tudo isso. Você tem uma ideia. Mas agora, ele era mais austero, mais sério. Ele era um professor. Você está entendendo? E o apego dele às vidas dele passadas, que ele tinha um apego muito grande em uma das vidas dele. Tinha, mas o problema todo é que ele interpretava o seu nome tudo errado. Ele teve, foi com a evidência viajora, aqueles negócios de Nour, aquilo tudo é besteirado. Não adianta nada. Tanto que aquilo não ficou. Ninguém deu muito valor para as coisas dele. Agora, se você for estudar o sistema, é o maior livro dele, que é onde ele está revelando essas coisas. Não é a grande síntese. Eu acho que ele está entrando num processo bem... Não, tem coisa esquisita aí. Por exemplo, uma das coisas esquisitas. Eu vi agora, esse ano, que eles estão vendendo 26 livros dele. O que eu sei é que ele tinha só 24. Então, já estão fazendo mais livros que eu não sei o quê. Você sabe que pode ser, porque às vezes pegaram uma parte, fizeram outro livro. Eu não sei. Eu estou desatualizado. E por quê? Não adianta mais. O cara já desce ao Moro, não tem novidade sobre ele. As coisas todas dele, eu li, conheço a história toda. Nós temos todos os livros aí. Inclusive, eu tenho livro com dedicatória dele para mim, para o Chico, tudo isso. Está entendendo? Então, a gente sabe. Agora, esse negócio de psicografia, um pé na frente, outro atrás. Em teste, você tem que fazer a restrição e estudar isso muito para saber se você pode admitir ou não. Agora, ele veio para o Brasil praticamente contra a Igreja Católica, fugido do processo. Por isso que ele veio para o Brasil. E passou praticamente o fim da vida dele aqui. Entendeu? Agora, aqui, outra pergunta. Poderia explicar melhor sobre a sindectopia afetiva como atrás de vida em sindromologia? Outro descrecimento. Por que vassoura de piaçaba e não estocar os artigos da primeira necessidade que é considerada atrás de vida de 70 condutas em taxologia? Eu não entendi tudo o que a pessoa está a fazer mal. Vassoura de piaçaba, o que a gente fala por causa dos meus amigos lá de Belo Horizonte, que eles não usam aspirador de pó. Eles querem só usar vassoura de piaçaba. Por sinal, vocês sabem, eu estive em Belo Horizonte para fazer uns exames e fui lá no congresso que havia. encontrei com o Cristiano. O Cristiano falou com um dos tecs de Belo Horizonte sobre a vassoura de piaçaba. E eles todos estão defendendo a vassoura de piaçaba mesmo. O Cristiano viu isso agora, esse ano, o povo falando lá. Ainda tem mesmo. É coisa de mineiro, né? Então, a vassoura de piaçaba, alguém já vassourou aqui com a vassoura de piaçaba? Ela funciona. Mas veja, é uma coisa de favela, né? Lá da barata de piaçaba, sendo que tem aparelho, bolas. Entende? Eu limpava lá a casa nossa quando não tinha gente com vassoura piaçaba. Aquela amarela, aquela amarela, assim que parece cabelo de loura. Não é essa? É essa que eu tinha em Monte Carnelo. Pois é, mas agora, em Belo Horizonte, é questão especialista. Qualquer coisa, vocês vão lá discutir com os Belzonte, Belzonte, Belu, Belu. Ah, sei. Não, a minha era a vassoura piaçaba. Mas depois do aspirador de pó, tem paciência. Hoje tem aspirador de pó desse tamanho, mas beleza. para limpar ali fora, é. Como é que vai limpar ali fora, sem a vassoura piaçaba? Não tem como. Limpar o lado externo? Tem. Não, não conheço. Tem aspirador de pó que aspira até seu psicosoma. Negócio não é assim, não. Eles estão por fora. Vai aos Estados Unidos no lugar mais limpo, vocês não vão encontrar a vassoura piaçaba. Bobaixo. Falta tecnologia na cabeça desse povo. O que é isso? Tecnologia está aí para a gente usar. Que besteira é essa? Agora, gente, então, poderia explicar melhor sobre a sindectopia afetiva como atrás de vida. Preciso explicar isso? Eu não sei se aqui essa pessoa, nossa amiga, se ela já leu o que é que eu já escrevi sobre sindectopia afetiva. S, E, A. Eu acho que ela não leu. Mas o caso todo é o seguinte. Por exemplo, eu falei lá sobre fã-clube. Você acha que fã-clube é um processo de atrás de vida? Se é, é a sindectopia afetiva. Uma pessoa que vai fazer um fã-clube, presta atenção. Tem muita coisa que eu já escrevi sobre o assunto. Seria bom você ver. Sindectopia afetiva. O que diria em relação às próteses mamárias e o soma? Isso não seria uma agressão à natureza somática? Olha, depende. Isso aí, vamos com calma que eu conheço. Isso aí é assunto que eu já trabalhei. É o processo da plástica. Plástica, eu quero explicar bem com calma a seguinte coisa que o povo esquece. Existe uma plástica, veja bem, que é estética, que é só para melhorar a fisionomia da pessoa, a estética, a plástica, o modo dela socialmente. essa aí tem o percentual dela que é muito positivo. Igual aquele homem que já estava querendo suicidar, que a mulher então me chamou porque ele representava o Brasil e ele estava com a cara toda cheia de ruga demais. E ele não era assim tão velho, mas eles estavam passando ele para trás e colocando só gente mais nova que tinha mais cabelo do que ele e uma cara mais jovem. A mulher, eu tratei dela, ela melhorou e ela chegou para ele e falou assim, olha, vamos lá, que ele pode fazer uma coisa para te remorçar alguma coisa, melhorar o seu estado, que você vai competir com esses jovens que estão lá, porque eles estavam querendo passar ele para trás. Agora, aquilo era a vida dele, ele se dedicou representando o Brasil por tudo quanto era convênio, convenção, congresso, um monte de coisa dentro de um tema aí que eu não vou falar, porque tem gente da família que não é viva até hoje. Agora, o que foi? Ele chegou lá e eu dei uma reformada geral, sabe, na apresentação dele e ele ficou doido com aquilo. Ele queria depois lidar até as coisas, porque eu só cobrava normalmente, isso aí já era lá em Copacabana, eu cobrava aquilo normal, mas ele queria ser meu amigo, queria fazer não sei o quê, queria que eu viajasse com ele, até nas convenções. O homem ficou entusiasmado, porque melhorou toda a vida dele. então veja, ele que tinha uma ideia de suicídio, melhorou. Então veja, aquela era uma plástica estética, mas não era, era uma plástica reparadora. Então veja, existe um outro tipo que é a plástica reparadora. Essa reparadora é uma pessoa que está com alguma coisa, você precisa acertar para ela ter pelo menos um pouco mais de autossuficiência, autoconfiança, melhorar a situação. Então você levanta o ânimo dessas pessoas. Então isso é uma faca de dois gumes, vão com calma, cada caso é um caso, tem que examinar. Plástica não é só coisa negativa, não. Agora, esse problema, por exemplo, de você colocar aí dois quilos em cada seio da pessoa e fazer duas jacas, isso está tudo errado. Existe aquele caso, por exemplo, que eu mesmo vi e a gente mesmo, eu atendi casos desse jeito. A pessoa arranjou aquelas duas abóboras ou duas melancias de cada lado e foi dirigir o carro. Aí teve um negócio lá, bateu, o seio foi para baixo. Ele vai para debaixo da pele e vai para a barriga. Então a pessoa fica com quatro seios, você está entendendo o que é? Aí tem que fazer cirurgia, tem a opção de cor, tudo isso eu já vi. Então agora, o processo todo é esse. Agora o problema não é estourar. Na questão do seio, é sempre bom a gente lembrar, porque geralmente a turma não gosta de falar muito nisso, nem os técnicos não falam muito. O problema todo é que a vida sexual nunca mais vai ser a mesma. Porque o homem não pode estar apertando demais a mulher. E você sabe, na relação sexual tem homem que gosta de apertar a mulher para valer. Ela vira um papel. Então isso tudo aí não tem. Essa condição tem que esquecer. Não dá mais. Então como é que é que fica? Isso tudo tem que estudar. Agora então, cirurgia plástica ou qualquer processo de plástica, examina se o processo é reparador ou se é estética. É um desses. E mesmo aquela que aparentemente é só estética, às vezes é reparadora. Agora, a plástica reparadora, ela deve ser feita, em todo caso, as coisas todas, porque aquilo é para melhorar o processo. É um problema até de educação, é um processo social, é lógico. Agora, uma plástica que não pode nunca ser feita é a do amigo de vocês, o Jackson. Está certo? Aquilo é loucura total. Michael Jackson é uma loucura. Amigo de vocês aí. Aquilo é piradão. Aquilo é um exemplo do pirado total. Isso é doidinho. Essa é a plástica degeneradora. É a degeneradora. Degenera. Agora, outra coisa. Intaxologia 34. Sobre manter propriedade sem aguada. Poderia explicar? Sim. O caso está o seguinte. Você vai comprar uma propriedade e ela não tem água própria e você quer criar, por exemplo, búfalo. Não tem jeito. Isso é bobagem. Uma outra coisa. Você vai no lugar também que é um negócio imenso e não tem nem um riachim, não tem água. De onde vai? Como é que você vai? Vai furar poço? Vai ficar só? Então, se você já vai comprar um lugar, o ideal é já ter água, alguma coisa que já tenha. Então, a aguada é a primeira coisa que tem. Por exemplo, você chegou numa casa e não tem água, não dá para viver. Se lá não tem telefone, dá para viver. Se não tem eletricidade, dá para viver. Se não tem, até teto, dá para viver. Você arranja alguma coisa. Mas, sem água, não dá para viver. Por quê? No mínimo, 65% a 70% do seu corpo é baseado em água. O lugar que você mora tem que ter água para você sobreviver. Sem água não dá para ninguém viver muito tempo. Agora, viver numa casa sem água. Alguém aí já viveu em casa sem água? A maioria não deve estar aqui, porque ou morreu e ficou doido. Está entendendo? São poucos os que devem ter sobrado. Mas, então, sei, não, mas aí é porque faltou encanamento, mas tinha água. Aí é processo, eu sei, entrou pelo cano. O problema até foi, faltou encanamento. O problema até foi esse. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Uma outra coisa muito séria, esse matéria de água e encanamento. Vocês têm que lembrar, é o processo antigo que existe. Como é que é que chama aquele negócio no Rio de Janeiro, bem no centro, que atravessa, assim, com aquelas volutas todas? Aqueduto. Agora, por que eles faziam aqueduto daquilo? Vocês sabem da história? Eles achavam que a água não podia descer para depois subir. Então, tinha que ser tudo reto. Vocês já notaram que os aquedutos são todos reto? É uma óbesteira. Isso só foi séculos. Vocês já estudaram isso? Agora, depois, aí chega a gente, vamos colocar o negócio dentro da manilha que a pressão da água é capaz dela subir e descer. Aí começaram a fazer subir e descer. Mas, olha, observa que aqueduto é tudo plano. E fazer aquelas coisas enormes. Outra coisa, lá no Rio, uma das maiores construções que tem é justamente o aqueduto. Não tem outra tão grande. Porque a água era uma coisa divina. Você está entendendo? Indispensável. Mas eles não pensaram que podia colocar alguma coisa por baixo. Então, foi um custo. O cara que descobriu a manila devia fazer uma homenagem para ele em todo o país. Porque, durante muitos séculos, nós todos usamos aqueduto. Você tem vergonha disso? Eu, se penso em uma coisa dessa, eu fico rumorizado de vergonha do passado. E outra coisa, eu fico pensando agora. Quanta coisa que nós estamos fazendo aqui de besteira que a gente não pensou. Eu vou rumorizar daqui a 200 anos da besteira que nós estamos fazendo hoje. Entendeu? Então, isso é um fato. O processo do aqueduto é uma das coisas para a gente pensar. Sim. Professor, o senhor poderia fazer um comentário em efeitologia a lei de causa e efeito e o atraso de vida? O efeitologia e a lei de causa e efeito. O problema todo é o seguinte. Se você pega uma coisa que atrasa a sua evolução, isso aí é a causa é a ignorância. O efeito atrasa a sua evolução. Isso não é atraso de vida? Então, por exemplo, tem a opção de coisa que não são práticas e você fica usando, aquilo embaraça você, a travanca. Aquilo não desenvolve. Você fica perdendo tempo, você perde energia, você perde uma porção de condições suas, divida uma bobagem. Agora, se você começar certo e ver que o negócio está errado, você vai evitar. Então, você faz a profilaxia, entende? Você aborta o problema, você liquida com ele, você faz a prevenção, entendeu? Então, isso aí é que é a lei de causa e efeito. Agora, outra coisa, dentro da taxologia, adicionar spam, telemarketing e esporte radicais. Sim, mas isso tudo eu já falei em um absurdo lugar. Agora, Rosa, se você quiser, spam, telemarketing e esporte radicais. Telemarketing não, vamos devagar porque é positivo. Agora, esporte radicais, você sabe que eu tenho um nome para isso, não é? Riscomania que já tem até verbete. agora, spam, eu também já falei muito, mas não é só spam, tem outras coisas também, informática, se eu for trabalhar e fazer uma listagem atrás de vida na informática, eu tenho que fazer mais 70, porque tem muita bobagem na informática, vocês sabem disso. Se eu começar a falar aqui na mesma aula, nós vamos achar um monte, tem muita besteira. É, Orkut mesmo, hoje já falaram aqui sobre Orkut, é muito Orkut que é atrás de vida. dentro da taxologia, adicionar espantal. Talvez possa ser citado o princípio da utilidade da economia de meios ou algo parecido. Põe aí, se você achar que é para ajudar a turma. O princípio da utilidade que ele falou e a economia de meios. É a economia de meios. Geralmente, o que se faz é isso. Agora, a falta do parapsiquismo bem desenvolvido pode ser um atraso de vida ou uma situação inevitável e necessária no momento evolutivo da consciência. É a pessoa que, do jeito que está aqui, não está perguntando. Eu estou de acordo. É isso mesmo. Passar para o pessoal de paradireito atraso e legislologia a questão da eficácia e da efetividade das leis. Isso não há dúvida. Tem muito atraso. Mas se nós for falar do judiciário, como eu falo em todo dia, isso é um atraso só o tempo todo. Está danado. No Brasil, então, eles falam que começa no Supremo Tribunal Federal. O senhor fez um comentário sobre como a Armand não é estudada o meio espírita devido ao aspecto das pesquisas que ele desenvolveu. Entretanto, a instituição por ele fundar a Aliança Espírita Evangelica apresenta como das mais retrógradas. Se for possível, comente. Você tem que lembrar que ele desencarnou. É esquecer que o homem desencarnou. Os que ficaram lá não é o Edgar Armand, mas sabe lá quem pegou isso? Eles estão querendo, deve ser outra coisa. Esse povo foi tudo muito perseguido, eles devem estar danando da vida, devem estar tudo brigando. É o teu negócio. Se a pessoa não tem universalismo, é isso que eu estou falando. O que adiantou? Eu não sei, eu não sei mal o que vai acontecer, porque já dessomou há muito tempo. Agora, se o homem dessomou, são outros que pegaram as coisas dele. E ele era perseguido demais em vida, deve ter ficado tudo pelas tabelas. Se levar em consideração o universalismo e o maxifraternismo, a rigor, não existe ectopia afetiva. Concorda comigo? Não, não concordo. Existe ectopia afetiva, porque eu já estudei isso demais. agora, esse negócio de universalismo e maxifraternismo, eu mesmo estou usando universalismo e maxifraternismo na hora que eu meto o pau na pessoa fazer um fã-clube. Isso é perda de tempo. E outra coisa, fica incensando uma pessoa só porque ela canta desafinada. Veja, não é possível. E tem a opção de gente aí que canta desafinada. O nome disso é tropicalismo e bossa nova. Estou falando direitinho. Bossa nova. Vê se me escuta direito. Está certo? Agora, veja. Tudo é um processo de arte. Está certo? Vamos entender bem essas coisas. Quem é que está com o micrófono? Ainda tem mais um aqui. Hoje está na segunda-feira. Até agora, aqui tem 16. Eu trouxe mais umas três ou quatro de ontem. Pois é. Então, hoje é das altas. Poderia fazer uma relação entre atrás de vida e assim com drama de consciência cujos efeitos de depressão masoquina são piores que o fato que é original drama? Ah, sim. Mas isso aí é uma coisa óbvia. Isso ele já está falando aqui é sobre as consequências do atrás de vida. Agora, o problema todo do atrás de vida é o masoquismo, por exemplo, é uma traje de vida. Masoquismo, até um certo ponto, é como se fosse um semisuicídio ou um suicídio lento. Está certo? Masoquismo é isso. A pessoa que... Quer dizer, é a pessoa que é aquela que eu falo. Tem um verbete que eu trouxe. Como é que é que chama? Sobre a baratrosfera. Ensino da mistilência da baratrosfera. Vocês estão vendo como é que vocês estão doutores no assunto? O problema é esse. Masoquismo é esse. O processo é esse. Não, faltou aqui, foi o lógico para ver. E a gente regia o orquestro. Sim, som, sim. Professor, você quer falar? Na ciclologia, primeiro está um hífenzinho, acho que é a outra versão. O ciclo existencial, preparação proexológica, execução. Mas isso aqui, acho que lá eu já mexi. E outra coisa, eu queria que o senhor falasse... Mas eu vou marcar aqui. Por que o senhor está ressaltando essas duas fases, esse ciclo aqui, nesse contexto? Olha, a preparação proexológica e execução proexológica. O caso todo é o seguinte, tem pessoa que ela não se preparou direito e já chega como se ela estivesse executando tudo. Às vezes, dá como se borra na água. Tem coisa que precisa ter preparação. Tudo na vida tem preparação. Então, a preparação proexológica, eu acho que é importantíssima. É um ciclo. Isso tem que ser levado em consideração. Uma coisa é preparar, outra coisa é executar. Sim, mas é isso aqui no contexto do atraso de vida. É porque tem um peso maior. Ah, é um atraso de vida não preparar. Tem lógica isso para vocês? Tem? É isso aí. O problema é ele. Professora? Sim. Teve uma pessoa que perguntou sobre a vassoura de piaçava que ela perguntou também pelo item 40. Ah, é? Não estocar. É, eu acho que a gente foi... Ah, então vamos falar isso aqui. Não estocar os artigos de primeira necessidade. Por exemplo, isso é um atraso de vida. Você, por exemplo, está aí, tem cinco pessoas em casa, você compra um sabonete para o banheiro, dá vontade de cuspir na pessoa. Não, você vai tomar banho com cuspir. quer dizer, pois é, a primeira coisa que a gente fala sempre é o problema da perfumaria, como ela se chama. Você vai à farmácia ou tem uma perfumaria? A da perfumaria que entra com o processo higiênico. Se a pessoa não estocar determinadas coisas de higiênico, como é que fica isso? E é duro. Isso aí é difícil. Não, é um monte de condições dessas. A mesma coisa, um dos piores que tem é a pessoa que tem que tomar remédio, às vezes, para o resto da vida e compra uma caixa de cada vez. Entende? Agora, você vai falar, não, mas é falta de dinheiro, assim, e a vovozinha? Isso é desculpa. Tem uma caixa de cada remédio? Pois é, em certos lugares tem. Mas, olha, o Everton dá jeito para mim para comprar meus remédios, você sabe, porque ele já sabe, então, a gente já tratou numa farmácia que faz mais barato e ele compra por atacado. De quanto em quanto, a gente compra aquele monte. Porque tem remédio que eu tomo sempre. E tem uns que nem são bem remédio, né? São mais aditivo, alimentar, etc. Não tem? Tem gente lá. É o Roberto. Sr. Waldo, o item 46 se fala em paliativo. Sim. E eu me lembrei da medicina paliativa, que seria uma exceção, porque é positivo, né? Olha, você acha? Eu acho. É isso que eu falo. Você acha? Paliativo. Vamos entender o que quer dizer paliativo. Vamos fazer o paliativo, ele está na UTI. Não, é paliativo. É mais três dias, ele vai embora. Paliativo é tapeação, companheiro. É igual ao eufemismo, é igual ao processo de pseudônimo. Entende? Isso é tapeação. Paliativo. Paliativo? Aqui tem outro que é pior que esse. Você não leu lá, não sei se você leu. Placebo, num de 50. Placebo é paliativo. E é muito usado. Mas, às vezes, o placebo não ajuda a pessoa se usar um efeito placebo? E mata. E mata. Tem muita gente que morre todo dia no hospital. Essa semana mesmo, eu conversei com um colega nosso que viu, o cara morreu. Por quê? Não deram os remédios adequados, nem atenderam na hora que precisavam. Faltou uma coisinha. Essa coisinha é a sepultura. Faltou só aquilo para a pessoa ir embora. Paliativo é um problema. A gente tem que estudar muito. Olha aqui, vocês não viram os dias? Depois de vários anos aqui, eu saí para fazer exame complementar. Por quê? Eu vou fundo, eu quero saber de tudo. Outra coisa, eu junto vários colegas, debato com as coisas. Eu não aceito tudo também que faz, não. Porque, de um dia, isso eu já tratei de muita gente. Entendeu? Eu levo isso a sério. Saúde é um negócio sério. Como é que é? Agora, paliativo. Não dá. Eu evito paliativo na minha vida em tudo que eu faço. Por isso que eu gosto. Eu faço, uso impacto-terapia, soco na cara, fratura exposta, cosmoética destrutiva. Isso é falta de paliativo. Quer dizer, ausência. A gente descartou o paliativo. Gente, nós temos que ser autêntico. É a era da glasnost. Paliativo não é a tapiação? Presta atenção. É ou não é? Água com açúcar. Por exemplo, espiritismo. Água com açúcar. As mensagens espíritas. Água com açúcar. As que eu recebi, tudo é água com açúcar. Entendeu? Paliativo. Agora, TARES. Acabou o paliativo. Você trata ou não trata. Ou você tem competência ou não tem. Ou você tem o remédio ou não tem. Ou você faz a cirurgia, ou não faz. Entendeu a diferença? Então, pensa bem. Medicina paliativa. Presta atenção. Faz aí, estuda bem o que você está pensando sobre isso. Agora, eu coloquei só a palavra paliativa. Eu coloquei placebo, porque a pessoa vai entender. Professor, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a questão do atraso de vida e os livros A Arte da Guerra e Os Cinco Anéis, que são livros altamente belicistas e que hoje fazem o maior sucesso entre empresários e executivos para colocar os conceitos dos dois livros. Inclusive, o livro Os Cinco Anéis, que é de um samurai ensina a matar. Mas, olha, já colocou também o J. Cristo nessa história. Como Jesus Cristo pode gerir uma empresa? Tem aí o J. Cristo todo. Eles colocam tudo o que pode para vender. Está na moda. A gestão é uma coisa que está na moda. Agora, já teve até aquele que falou o capeta dirige a minha empresa. Pois é, tem vendedor pitbull. O que você quer? Faz parte do serviço. Agora, pitbull. Você sabe que tinha uma lei para acabar com a raça, não deixá-la proliferar no Brasil. Não adiantou nada. Então, as continuam tudo o mesmo jeito. Ele está pegando gente aí de vez em quando. Professor, na questionologia, o senhor coloca, algum tipo de atraso de vida ainda trava você? Por qual razão? A ideia é listar esses atrasos e analisar a gênese. Eu estou dando alguns exemplinhos. Sim. Você escolhe. Tem mais 500. Pois é. Você escolhe. Você acrescenta. Entendeu? Eu coloquei só 70. Vocês viram que eu não levei a 100. só coloquei 70 para ninguém. Agora... Mas não. Chegar a ser é o mais fácil que tem. A gênese em si, desses atrasos, pode ser a questão que o senhor comentou agora. Paliativo? A pessoa aceitar? Paliativo? Pode ser a preguiça? Pode ser não pensar nesse processo? Gente, vocês sabem que eu já falei aqui, agora até recentemente, que eu gosto, por exemplo, de comida chinesa. É uma opção de coisa minha. Um dos negócios que eu sempre comi demais na minha vida foi arroz. Eu tenho até prato chinês, etc, tal. Uma opção de coisa nesse sentido. Mas eu não uso pauzinho. Atrás de vida, gente. A gente se pode ser atento. Eu tenho que dar exemplo para os outros, porque aqui não é uma coisa negativa. A mesma coisa, eu fui falar um negócio, que eu tive câncer aqui, espino celular, aqui, no coronio chakra, devido às lâmpadas lá, aquelas florescentes, tem gente que está achando ruim isso de eu falar. Já vieram me censurar. Sai dessa. Eu mesmo perguntei, por que você está indo de conta? Eu sou cobaia ou não sou? Como é que é? É tarefa de desconhecimento ou não é? O que é? Eu vi outro dia na internet, me preocupou, que os países estão fazendo leis para daqui a três, quatro anos não ter mais lâmpada incandescente. Você sabe disso? Eu vou fazer estoque dessas lâmpadas. Para ver se eu sobrevivo. Tem uma nova tecnologia que é o LED, que hoje já está em voga, que não tem UV. Nem UV, nem infravermelho. É o LED, realmente. Não, tem. Hoje tem de tudo. Hoje tem de tudo. Inclusive, a gente está usando, vai estar substituindo lá na Moranda, vai estar substituindo por LED. Em breve. Toda. Agora, atrás de vida, lâmpada fluorescente. Então, professor. Atrás de vida, toner de impressora laser, essa mais forte da carga que eu usava. Então, uma boa auto-pesquisa para a pessoa otimizar a ProEx é explicar todos esses atrasos de vida que ela pode estar... Da vida dela, os específicos dela. O xodó dela. E descobrir quais são as gênesis. A xanha, xamego e xodó, que ela tem pelas coisas. Ó, xanha, xamego e xodó. É isso aí. Tem gente apaixonada pelas coisas. É o xaxaxá isso aí. Pois é, mas é o que eu falo. Eu já falava isso lá no meu curso de sexo somático. Xanha, xamego e xodó. Entendeu? São as três. É o trio. Eu ia escrever sobre isso. Verdade. Quem é que está com? Professor, aqui na paradoxologia, o senhor fala o paradoxo técnico do detalhismo, corte das insignificâncias e na frase enfática, o senhor menciona também os detalhes e a insignificância. Isso teria relação com aquele verbete da auto-organização livre? Tem relação com todos esses verbetes que nós falamos. Porque a técnica do detalhismo eu uso, mas a técnica do detalhismo, você tem que dar valor para a qualidade do detalhe que vocês estão olhando. eu já encontrei gente que fica doido com detalhe, que é o monk. Está entendendo? Aquilo chama-se perfeccionismo. Eu olho detalhe, mas aquele que funciona, o funcional, o que produz, o que ajuda a evolução, o que esclarece a cabeça da consciência, da consciência. Agora, por exemplo, se eu ficar com detalhe insignificante e dar valor para aquilo, tem paciência, você vai se ter. Está entendendo? Então é isso que eu estou chamando a atenção. A técnica do detalhismo, ela é ótima e ela substitui o perfeccionismo. O perfeccionismo faz parte, é uma das condições do toque necessário, é o perfeccionismo. Professor, aprofundando um pouco mais, hoje na dinâmica da escrita lá, a gente tem sempre um debate na última meia hora, entre as pessoas que estão escrevendo. E surgiu bastante esse eloquence da auto-organização, o pessoal colocando as dificuldades de cada um para se organizar. Eu fico muito feliz com isso, porque faz só 50 anos que eu falo essas coisas. Agora está começando a cair a ficha, o povo já está levando a auto-organização. Nós temos até um laboratório sobre isso. Isso é muito bom. Agora, me conta, como é que está o teor do debate? Em que sentido? O que é que estão falando sobre a auto-organização? Por exemplo, estão estudando quais são as diretrizes básicas do processo? Como é que você embasa a sua vida em uma organização maior? O pessoal falou, teve vários relatos. Um deles de experimentos laboratoriais com auto-organização, foi uma pessoa que falou. Outros colocaram quais os critérios que eles utilizam para definir quais as prioridades. Foi citado também um processo de ontem que o Wagner e o Nancy falaram que às vezes é fácil você definir o que você quer fazer. O difícil é você cortar. Às vezes tem essa dificuldade a pessoa renunciar a alguma coisa que já está estratificada na vida dela há dezenas de anos. Isso aí. Agora, dizem que esse curso aí do Wagner e o Nancy que todo mundo aqui veio falar que foi muito bom. Foi. A turma gostou. Outra coisa acabou tarde da noite lá, porque o negócio se prolongou. Muito bom isso. Muito bom. Eu quero até encontrar com eles aí para falar sobre o cara. Porque eu não pude aparecer ontem lá. Eu queria até aparecer às cinco horas da tarde. Não deu. Estava aí com as coisas. A comemoração também do Jurno, os dez anos dessa publicação científica. Pois é, eu queria aparecer por causa disso. Toda a experiência deles foi muito interessante. Mas não deu. e o que foi melhor, então, as pessoas que estavam lá estavam, assim, de certa forma, reforçando mais dez anos de Jurno. Sei, mas veja, eu ia lá era para agradecer o esforço deles, porque quem colocou eles nesse trabalho fui eu. Eu que pedi para a senhora Wagner, você, eu nasci, vocês são as pessoas que podem fazer isso, porque eu não consegui fazer, não tinha tempo com tanta viagem. Vocês agora podem dar mais para frente. E eles pegaram a bandeira. e aí, dez anos. Nós agora já temos mais duas publicações, é o Jurno e a Consciência. Isso aí já é uma grande coisa. Já estamos criando tradição que é o processo da ciência. Daqui dez anos esse povo não pode falar mais nada da gente. O Instituto já tem duas décadas. Daqui a pouco seus revistas vão ter duas décadas. Isso já mostra. Cadê aquelas instituições que começaram com a agenda do Instituto? A maioria afundou. Não aparece mais nada. muitas outras aparecer depois disso. Vão durar quanto tempo? O Brasil é assim. Não faz tradição. Eu sou contra o tradicionalismo. A maioria das tradições estão por aí. Vocês sabem disso. Mas tem certas coisas que tem que haver repetição e criar raiz. Se nós não criamos raiz de certas coisas, como é que isso funciona? A ciência precisa disso. Mas você queria falar? Não, acho que é isso aí. É isso aí. Não está. Por favor. Não dá para colher o trafar dentro dos sinônimos aqui no negócio? O que? Trafar. Como sinônimo de atraso de vida? Ah, sim. Pode pôr, se quiser. Rosa, vamos seguir a opinião do chefe. Quem mais quer falar alguma coisa aí? É você? Qual que é a melhor forma de fazer atares relacionado com a para-percepsologia, para-fenomenologia? Estou falando, assim, de cursos de campos, especialistas... A primeira coisa é a pessoa adquirir experiência com as suas, vamos dizer, todos os fenômenos que acontecem consigo. E só falar depois que ela tiver a convicção absoluta daquilo e que os fatos já aconteceram mais de uma vez, várias vezes em seguida. Para estabelecer a jurisprudência e criar os precedentes. Uma pessoa que vê as coisas pela primeira vez e está no escuro, ela deve ficar calada. Porque senão ela vai dar bom dia para a poste e fazer continência também para cachorro. Quer dizer, não dá. É preciso da pessoa saber o que é. Então, em matéria de para-sequilo, já começa com tudo controvertível. Porque o para-sequilo é a coisa mais debatida que existe no mundo todo. Que é o processo dos princípios da filosofia. De onde eu vim para onde eu vou, aquele negócio. O que eu estou, não que eu vim para onde eu vou. Quer dizer, isso é terrível. Então, é necessário que a pessoa tenha muita convicção consigo mesma, use o princípio da descrença e cresça com o processo da para-perceptibilidade. Agora, não fica pensando e nem a pessoa vai desanimar com isso que eu estou falando. Não é isso. Ela tem que fazer aqueles registros que eu vivo falando. Eu falo isso faz 60 anos e agora nós temos o laptop. Anota tudo no laptop e veja. E depois faça as comparações. Só isso aí muda totalmente o modo da pessoa encarar, ela definir, fazer o approach, está entendendo? A abordagem adequada. Então, é por aí. Mas, primeiro, ela tem que ter convicção consigo para defender o ponto de vista e a experiência dela. Se ela entrar apenas por emoção, de qualquer maneira, que é afoitamente, está entendendo? Que ela está entusiasmada com aquilo, vai dar com os burros na água. Isso não dá certo. Na matéria de Pagos e Químicos, não dá mesmo. Agora, lá pelas tantas, por exemplo, vocês já viram, e eu, de vez em quando, mostro a vocês os fenômenos. Igual, por exemplo, ontem mesmo, aqueles fenômenos que aconteceram. São coisas banais, aparentemente, mas, pela minha experiência, eu sei a dificuldade das coisas dessas. Aquela canção, por exemplo, da Alpala, eu sou capaz de cantar ela toda. Eu não quis cantar lá ontem, mas, está entendendo? O negócio, aquilo é muito sério. Ela deu uma mensagem para mim, que está, eu vou encontrar com meus parentes depois, quando encontrar com eles, eu vou explicar isso tudo. a minha irmã conhece essa música, tudo isso, os negócios todos, sabia que Alpala gostava muito disso. Agora, é muito engraçado isso. Outra coisa, o caso do nosso amigo. Como é que é que você vai explicar essa sincronicidade, a não ser pelo parapsiquismo? então, comigo, quem vive comigo há muitos anos sabe disso, eles não discutem muito essas coisas comigo mais. Tem um monte de fenômenos que já ocorreu, que todo mundo já sabe. Agora, veja, quando a gente fala em fenômenos, o povo tudo quer que materialize o espírito aqui para todo mundo ver. Isso é besteira. A coisa mais séria é o processo mais suave, sutil, tênue, você está entendendo? a fímbria, o processo sofisticado do fenômeno. Esses são os mais sérios que tem. A pessoa vai ver com o passar do tempo como é que é. E outra coisa, é assim também que a pessoa cresce com o corpo do discernimento, que é o mental soma. Entendeu? Se ficar apenas na base de fenômenos, eu sou contra o fenômeno em si. Fenômeno puro em si, eu sou contra. Eu poderia, por exemplo, você já pensou, eu vou trabalhar com a minha ectoplasmia, vamos fazer aí, fazer força, fazer materialização. Eu já trabalhei com isso, era rapaz. Toda quarta-feira, nós tínhamos lá duas horas, eu vi ectoplasma, tiraram fotografia disso. Mas, olha, vocês não veem eu trazer fotografia que a gente tirou, vocês não veem eu mostrar filme que nós fizemos até internacional de tudo quanto é troço de fenômeno, desde o processo do nosso amigo Arigó até a turma lá das Filipinas. Eu não mostro nada disso. Por quê? Se eu fosse mexer com isso, eu ia ficar na superfície disso e acabou. Ninguém ia pensar nada. O fenômeno envolve a pessoa atrás de vida danada, não é opção de coisa. A maioria deles. Agora, nós temos que ver é a sutileza da transmissão interconsciencial de uma dimensão para a outra. Aí é que é o negócio sério. Isso aí que nós chamamos que é o fenômeno intelectual, o fenômeno avançado, o evolutivo, é aquele que realmente ajuda o caminho e a ficha da pessoa. Entendeu o que quer dizer? Agora, veja, isso não dá ibope. Você está entendendo? Mas eu não estou procurando ibope para nada. Porque eu quero esclarecimento. Quem procura esclarecimento não quer dizer que esteja procurando ibope, presta atenção. Nós estou fazendo essas quatro mídias aqui com essa tertúlia. Eu não estou procurando ibope com isso. O que eu quero é esclarecer. Se amanhã, por exemplo, nós estamos aí com qualquer transmissão dessa, não está dando tanto efeito, eu corto na hora, não me interessa. O que me interessa é esclarecer, é informar positivamente. Por quê? Nós vamos ter mesmo trabalho, nós todos uns com os outros. Vocês não vão me deixar nem eu vou deixar vocês. Aqueles que dessomar primeiro vão ter que atender os outros que vão chegar depois. Já que o trabalho tem que ser feito, o que é que vamos começar a fazer agora? Vai deixar para depois? Está entendendo? Então, é esclarecimento. Agora, não interessa a política que tem aqui, não interessa a condição que está à terra, não interessa se tem guerra, se tem paz, se o povo está contra, se tem o governo que está alterado, o outro que é doido, não interessa. Interessa o que que você está fazendo e o que que nós, em conjunto, estamos fazendo nesse grupo. Essa que é a tarefa do esclarecimento. E hoje é engraçado, nós estamos falando atrás de vida, a gente tem que estar falando da tarefa do esclarecimento aqui o tempo todo, inclusive, com as perguntas, vocês viram? Mas é o jeito que é atrás de vida é justamente, você quer mais atrás de vida que atacou? No entanto, é uma coisa linda, romântica, lírica, ai, de exaltação, poética, é a consolação, é a maternidade. Gente, não pode cuspir, tá? Fala. Mas, professor, parece que está querendo dar um micrófono lá atrás. Mas fala, fala você. Na questão da pesquisa do parapsiquismo, como é que a gente pode fazer uma pesquisa não caindo no que ocorreu com a parapsicologia, com o próprio espiritismo, enfocar mais Fazer essas coisas que nós estamos fazendo. Nós aqui já fizemos uma série de experiências sobre holorização, só para ter uma ideia. Agora, nós estamos de fazer aí o centro, aquele que o Hernando está querendo fazer, etc, tal, com máquinas, examinar isso tudo para ver o que funciona e o que não funciona. E meter o palmo no que estiver errado e procurar exaltar, enfatizar aquilo que é bom. Agora, examinar isso como se fosse mais um setor ou fazer uma IC sobre isso. Você está entendendo? Mas agora, nós não vamos dedicar tudo o que a gente está fazendo em cima disso. Fenômeno já era. Olha aqui, se fenômeno fosse bom, desde a época das aparições da antiguidade, está até na Bíblia lá os negócios que tem milênios, e se eu teria melhorado a Terra, não adiantou nada. O povo está tudo aí fazendo besteira do mesmo jeito. Fenômeno, pelo fenômeno, em si, não resolve praticamente nada. Mas fala. Pegando carona na pergunta da Lilian, também, professor, quando o senhor está no início, que ações seriam melhores? Por exemplo, essa transmissão da Conciex mais avançada, o conteúdo do fenômeno, você fazer as anotações para não se precipitar, para não ficar falando. A primeira coisa é você desenvolver seu parapsiquismo. E não ficar de pendurado no hétero parapsiquismo das outras pessoas. Isso é que é o negócio mais sério. A religião faz o contrário. Ela quer que todo mundo fique pendurado no guru, no líder, no sacerdote, naquilo, no bastor, você está entendendo? No exorcista. Isso é besteira, não é por aí. E como ações práticas possíveis, a anotação, a anotação, A anotação é indispensável porque você esquece do que ocorreu. E outra coisa, como você está engatinhando, você não sabe nada. Nada. Isso. Você tem que anotar porque isso que você não dá valor hoje, amanhã é que você vai ver o valor disso. E é você mesmo com você. É o princípio da descrença. Ninguém vai impor para você admitir qualquer coisa. Ou você aceita ou não aceita, o problema é seu, porque a experiência é sua. Agora, a experiência pessoal precisa de ser grafada, anotada, para que a pessoa veja por si mesma e chegue a conclusões um pouco melhores. Porque conclusão a gente sempre vai ter outra, 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 outra. Mas precisa de ter alguma que seja boa para esclarecer a vida da pessoa. Conclusão é igual ao horizonte. Sempre tem mais um depois. nunca existe conclusão final. Isso é besteira. Entendeu? Nem o horizonte final. Não existe isso. Então, a gente tem que começar a pensar na coisa que vai para isso. Se tem anotação. Entendeu? Se não, não vai. É o registro. Sim. Professor Waldo, na dinâmica, eu tive um rápido, mas muito rápido mesmo, uma holorização de maconha. Aí eu pensei assim, quase que eu nem percebo isso, quase que eu nem falo. O processo de maconha, se diverso, se tinha alguém que é maconheiro que estava lá, ou se tem processo estafísico, porque às vezes maconha aparece estafísicamente quando tem muito assédio. Outra coisa também, fumo, aparece demais quando tem muito processo de despacho, de um banda, de um banda e outras coisas. Entendendo? Tem um assédio fenômeno desse assim, de holorização negativa. Eu tive muito poucos que eu percebi, mas esse, quase eu não percebi. Agora, nunca você vai no bico, foi só você que sentiu. Tem que ter no mínimo cinco ou dez pessoas que se sentam isso. Eu tive um retorno de uma pessoa que disse que pensou no bairro e no bairro dela tem muitos jovens. Ela às vezes pensou porque tem alguém dos assediadores lá daquele bairro que está lá no local. Aquilo ela pensou, às vezes tem ectoplasmia e o negócio aparece. É assim que é o fenômeno. Professor, mas é tão rápido assim? É tão... Às vezes é instantâneo. Preciso de ver. Tem muita coisa instantânea. E que a gente pode nem perceber. Olha, tem a aparição que é instantânea. Aqui vai... Dá aquele flash. Chama flash. O senhor contou do lençol, né? É muita coisa assim. Agora, gente, não concordo com escrever a lápis. Taxologia no ouvinte. Porque na gravidade zero as canetas não funcionam. E, por exemplo, no meu carro, se eu deixo a caneta no porta-luva, ela estoura devido o calor. Primeira coisa, eu carrego exatamente três canetas comigo e me sinto muito bem. Viu, companheiro? Agora, lápis é um atraso de vida. Na minha pobreza, entende? Lápis, nessa época de computação, a pessoa defendeu lápis? Não, mas o problema é esse. Aqui, eu tenho recalque e complexo de inferioridade com lápis. Johann Faber, number two. Sabe por quê? Eu não tinha dinheiro para comprar a caneta Parker 51. Caneta Parker 51. 1951. Não tinha dinheiro. Então, eu tinha que escrever tudo a lápis. Todo mundo escrevendo com a caneta e eu, assim, babando lá, tal. Eu tenho complexo com isso. Complexo de quê? De pobreza. Então, um dia, eu falei assim, um dia eu vou andar com as canetas no meu bolso. Está aqui, olha. Os três. Olha, essa minha, então, é fora de sério. Eu não posso nem falar, porque, senão, vocês vão ficar de olho nela. Está certo? Eu ganhei a caneta. Arranhei. Agora, eu escrevo a minha assinatura como se estivesse escrevendo o meu nome. Mas, por exemplo, se eu escrevo com essa caneta, está difícil da pessoa imitar. Arranjar a caneta, a letra, o jeito que é. Com essa caneta aqui é diferente. Não tem nada por aí. A maioria das outras canetas não funciona. Você vê logo, não, não foi eu que assinei. Então, não dá para imitar a minha assinatura. Tem isso. E outra coisa, essa aqui, quando você chega no lugar que você tem que mostrar alguma coisa internacional, essa que abre. Não é Mont Blanc, é essa aqui, é esse tipo aqui. Mont Blanc é para vender para os incautos. Essa aqui é a séria. Agora, veja, essa eu ganhei, por isso que eu uso assim. Então, essa é de assinatura. Essa outra aqui, amarela, para amarelar as coisas. E a outra, que é a preta, que eu uso técnica. E outra coisa, que eu uso, não é aquela de cruz, não, é assim. Estou dando um exemplo aqui para o nosso amigo aí, que está apaixonado com o negócio de lápis. Agora, qualquer coisa, lápis hoje, tem muito, não é isso? Agora, é bom você arranjar uma caixa cheia de lápis. Quando você puder, você faz uma caixa cheia de caneta, do jeito que eu faço. Agora, favor, vou falar a questão do chimarrão. É o mesmo do café? Não, o chimarrão é pior. O chimarrão, ele dá câncer imediatamente. Já houve debates aqui no CAE, que é enorme com isso, inclusive com a turma lá do Rigão do Sul, que teve gente que deixou, porque viu que tinha gente com câncer, da família, e tudo chegado ali, devido ao processo. No chimarrão, não é só o processo da planta. Existe o problema também de ser quente. Aquilo piora. Uma coisa com a outra, piora a situação por causa da garganta. Você quer falar alguma coisa? Foi divulgado uma pesquisa, o chimarrão combate o mal de Parkinson. Ah, sei. E daí? Não. O problema da erva, tem problema de fungos, mas se ela for bem embalada e tomar o chimarrão a 70 graus, não causa causa nenhum. Então, você vai para o laboratório para fazer estudo bonitinho? O povo não faz isso nada. A maioria está até meio bêbada na hora que está usando o chimarrão. É câncer bravo, o negócio é sério. Eu tive gente que já defendeu essas coisas todas, mostrando o negócio. Agora, é um problema que hoje eles já colocaram o chimarrão como símbolo do Estado. Mas é no Rio Grande do Sul. Agora, tem também o crescimento, o nível de crescimento de crianças, tem toxinas, tem agrotóxico, tem um monte de coisa no chimarrão. Tem? Tem. Você está falando contra ou a favor? Contra? Contra. Não, quando vem aqui a turma do Rio Grande, eu pergunto, você encontra ou a favor? Explica bem, porque eu não sei bem o que está se passando. Eu não sou a favor e nem contra, mas o chimarrão, é como tomar qualquer chá. O que você... Eu não sei se você já leu, mas só entre nós, aqui ninguém está escutando, só nós dois. Você já leu alguma coisa da defesa da maconha? Já eu sempre combatei a maconha. o meu pai era dentista, naquela ocasião a cocaína era aberta. Muitos dos meus dentes que ele tratava, a anestesia era feita pela cocaína. Então, veja, há coisas que não servem mesmo, se não serve, deixa para lá, é atroz de vida. Agora, nós vamos começar a usar maconha aí, sem mais nem menos, mas você admite que a humanidade vai usar isso só para o bem? Tem paciência. Então, ó, é uma coisa também. O que tem de laboratório defendendo besteira para ganhar dinheiro, milhões de dólares que estão por aí, do que pensar? É o que tem mais hoje. Então, não vai no bico, não. Uma outra coisa. Eu já falei aqui em Tertura, mais de uma vez. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje é você saber o que é bom. Seja alimento, seja remédio, seja laboratório, seja isso, seja aquilo. Por quê? Um dia está a favor, outro dia está contra. As revistas aceitam tudo, até cuspida de cachorro. Entende? Então, é um perigo esse negócio do que quer que se fala. Só porque está escrito, eu sou do princípio da descrença. Eu tenho que ver a coisa escrita muitas vezes, com muita gente, expondo o negócio, mostrando o fato de ser palpável. Aí eu admito. Antes disso, pode ser o laboratório que for. O que você pensar, eu já vi em matéria de laboratório, de sujeira que tem na questão. Você sabe disso, que você trabalha com isso. Já viu aí o processo de biologia, não é fácil. Eu também já vi. Poderia botar aqui polenta, comer polenta quente, é muito mais grave que tomar de marrão. Eu nunca cheguei a comer polenta. Já sou eu contra. Come angu. Angu é a mesma coisa. Pois é, eu não como angu. Eu jamais gostei de angu. Angu? Angu. Angu e polenta, é tudo parente, né? O que faz mal? Diz que é irmão. Faz mal o angu? Não, se é quente, faz mal, sim, ele tem razão. Entende. Mas olha, tem aqui, na taxologia, no 65, pior que a pena de morte, é a prisão perpétua. Não, eu não acho que seja. Vocês acham? Não. A pena de morte, acabou, liquida com o cara. Agora, o cara que está na prisão, não. Olha aquele cara que estava na prisão perpétua, que ajudou o dicionário Oxford. Olha, eu quero chamar a atenção, meu amigo, a sua abordagem está totalmente errada, tá? Vai ler, que tem um livro, como é que é aquele livro lá? Olha, vocês até já venderam ela aqui. Aquele, o dicionário, Oxford, o cara, o cara tinha assassinado alguém e ele ficou na prisão perpétua lá dentro. No fim, eles quiseram saber no dicionário quem é que tinha ajudado mais. Descobriram que é aquele cara. Então, foram ver, quando viram, o endereço era no presídio. Aquilo causou uma espécie na Inglaterra inteira. Agora, o homem ajudou um monte de gente, melhorou. Agora, veja, chega lá, degola o sujeito, acabou, ele vai para a baratosfera direto, não tem chance de pensar em nada. Como é que fica? Ele vai para trás. Pois é. Então, isso aí é uma tolice enorme. Esse negócio, pena que a prisão perpétua é pior. Não. Pois é. Agora, outro. A separação conjugal pode ser um atraso de vida ou alavanca a evolução para a alma. Só essa aí, a gente não pode pôr a mão no fogo. Cada caso é um caso e em caso de marido e mulher não se mete nem o garfo, nem a colher, nem a faca. Agora, pelo que percebo, o atraso de vida está relacionado à utilidade, praticidade, conveniência. Se estiver certo, qual a melhor atitude, postura ou hábito para não cair no atraso? Olha, em parte você tem razão, mas não é só isso, não. A coisa mais séria de atraso de vida é a pessoa ficar mais elucidada perante a evolução. Então, por exemplo, se uma pessoa começar a estudar, ela entra mais para a tarefa de conhecimento. Isso leva com que essa pessoa tenha mais discernimento, ela vai para o corpo do discernimento, que é o mental soma. E o problema da emoção, de bicho, processo de instinto, fica secundário. Então, é muito importante pensar também na questão evolutiva do atraso de vida, para se evitar o atraso de vida. Você pode fazer uma relação de atraso de vida com a síndrome do estrangeiro? Olha, é um atraso de vida. Toda síndrome, no caso, quando a gente fala, é baseada na questão da patologia. Toda patologia é um atraso de vida. Agora, a síndrome do estrangeiro, o que é que ela tem de errado tão grande? É que a pessoa, às vezes, ela mesma escolheu aquela vida que ela vai ter. E ela chega aqui e ela fica danada na vida contra si mesma. É contra aquilo que ela decidiu. Está entendendo? Então, ela não se mistura, ela não se adapta, ela não se aninha aonde ela está. Tudo por quê? Por orgulho, por egoísmo, por alguma coisa nesse sentido. E na adaptação burra, que está indo contra ela mesma. Então, é cuspir para cima. Ela está dando contra ela mesma, está mordendo a língua. Então, isso é o atraso mais sério, mais bravo. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos eleição. Tem 19 itens. E eu quero lembrar que no próximo domingo é debate que nós vamos trazer aí. Está certo? Hoje, eu acho que nós quase que batemos o recorde de novo em matéria de perguntas. Pois é. Então, hoje, só o que eu falei aqui, acho que são 26 ao todo. Entre as suas e as que eu trouxe. Está certo? O senhor, vamos... Então, essa segunda-feira foi suculenta. O cara que falou, essa tertura foi suculenta, Valdo. Eu não sei o que é que ele bebeu aqui, mas... A gente tem, além das perguntas que o professor Valdo respondeu, algumas delas ligaram muito extensas, não é, Cristina? Aí a gente sempre lembra para vocês que perguntas muito extensas a gente não tem como responder. Tuvimos 13 votos online, também. 13 de 20 passou para 13, agora vamos ler os verbetes e depois a Cristiana Ferraro vai dar um recado. Então, vamos aos verbetes. Primeiro, os verbetes novos. Autodemissão de consciex, encontro antecipatório, estilo técnico, indução inicial, intermissão mudancista, matematização do conceito, prescindência das mãos, reencontro secular e variação vernacular. Verbetes antigos, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal e técnica da cesta. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reiterar o convite para o curso Heterocrítica de Obra Útil, que vai estar ocorrendo na semana que vem, com a presença do professor Osmar Ramos Filho, professor Valdo Vieira, além das aulas que nós tivemos ano passado, sobre a sociometria dos personagens, nós vamos ter esse ano uma análise da ProEx dos personagens, feita pelo professor Loche, professora Milena, além disso, professor Rui e uma equipe também grande, está trabalhando no estudo da holobiografia desses personagens. Então, além disso, a gente vai ter uma aula com a professora Malo sobre o contexto da época da França, no século XIX, professora Fernanda, que é historiadora, vai estar dando uma aula sobre a pesquisa historiográfica que a professora Osmar Ramos Filhos realizou. Então, a gente está com uma série de novidades para esse curso que estão muito além do que foi tratado no ano passado no Heterocrítica de Obra Útil do Cris Espera Por Ti. Porque tem gente que tem dúvida e fala assim, ah, mas esse curso é igual ao do ano passado. Não, não é igual ao do ano passado. A aula que eu dei sobre sociometria eu vou estar repetindo para a gente passar a régua sobre a questão do relembrar, rememorar a questão da relação dos personagens. Mas essas aulas todas são novas, foram feitas para esse curso especialmente, justamente com a presença do professor Osmar e do professor Valdo Vieira. Então, a gente reitera o convite, tá, maiores informações que vocês têm ali na recepção do CEAEC e a gente conta com a presença de todos. Obrigada. Eu quero agradecer vocês agora no fim que foi um sucesso essa nossa primeira tertúria de segunda-feira. Palmas para vocês. Raramente eu vejo assim um sucesso instantâneo. Impressionante, né? A tertúlia de amanhã ficou com 15 votos autodemissão de CONCIEX. Foi o mais votado online. Obrigada, boa tarde para todos. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto